Pode falar. Ceará e Frei Paulistano, estádio Presidente Vargas em Fortaleza. Vamos já iniciando o protocolo inicial para este grande jogo, encerrando a primeira rodada da Copa do Nordeste 2020. Estádio Presidente Vargas em Fortaleza, o PV, como a gente chama carinhosamente, como a gente chama popularmente aqui no estado do Ceará, bem no coração da capital serense, no bairro Benfica. Hoje, sem torcida, sem a galera alvinegra, sem a galera do Frei Paulistano presente, afinal de contas, o Ceará cumpre punição imposta ainda no passado por conta de um tumulto no Clássico Rei, no segundo Clássico Rei da Série A 2019. Então, cumprindo essa determinação, o tostor do Ceará fica nessa condição aí. Mas não deixa de assistir, né? Quem tem a posição privilegiada nos prédios aqui perto do PV, fica exatamente na varandinha, acompanhando pelo Live FC, não perdendo nenhum detalhe e vendo de longe o jogo, né? É muito bom. E olha a Asa Branca aí, a bola da Copa do Nordeste. A Asa Branca que, inclusive, tem um detalhe, né? Ela vem personalizada para cada jogo. Vem com detalhe dos escudos ali, do confronto. É toda a organização da Copa do Nordeste, a maior competição regional do país. Você vai passeando pelo estádio Presidente Vargas. Daqui a pouco a gente traz as escalações. Já adiantamos aqui um pouco da escalação, por exemplo, do time do Ceará, do Frei Paulistano também. E está aí, no detalhe, a Asa Branca. E não teria nome melhor, né? A Asa Branca sai, usando um trocadilho, sai voando pelos gramados do Nordeste brasileiro, frequentando várias culturas, vários sotaques e levando o nosso Nordeste, um pouco da nossa gente, através do futebol, para todo o Brasil, pela audiência do Live FC, pela audiência do YouTube também. Estamos aqui junto com você. E você vem com a gente, com as emoções da Copa do Nordeste 2020. Já falamos um pouquinho da escalação do Ceará, inclusive. Já mostramos o Fernando Praes, que vem como titular. Rodrigão vem como titular também. O Frei Paulistano poupa alguns atletas, porque tem jogo importante contra o América de Pedrinhas na próxima quarta-feira. Um jogo até decisivo, né? pelo Campeonato Sergipano, mas tem Ramalho, tem o Netinho, tem o João Grilo no seu time titular. O técnico Betinho daqui a pouco vem para campo com essa equipe do Frei Paulistano. E aí a expectativa é exatamente para a entrada dos dois times. Vamos iniciando o protocolo do jogo Ceará e Frei Paulistano. E teremos arbitragem feminina, como você viu. A Débora Cecília Correia vem na arbitragem. O Ceará e o Frei Paulistano, as duas equipes entrando no gramado. Estádio Presidente Vargas recebendo o importante capítulo da Copa do Nordeste 2020. O início da temporada, o início da trajetória. E quem sabe não sai de um confronto assim o campeão da Copa do Nordeste. O Frei Paulistano com um favoritismo, claro, mais tímido, né? Pouca gente aponta exatamente como favorito. É mais como o Zebra. Mas o Ceará, com um elenco milionário, com um investimento pesado, o time de Série A vem como favorito. E no Nacional Brasileiro? E no Nacional Brasileiro? E no Nacional Brasileiro? E no Nacional Brasileiro? E no Nacional Brasileiro, no estádio Presidente Vargas, quase tudo pronto para começar o jogo. Antes a gente vai escalar as duas equipes, começando pelo time da Casa, pelo time do Ceará, escalado pelo técnico Agel Fux, que você já viu no detalhe, está ali à beira do gramado, vem assim para o campo de jogo, o alvinegro de Pornangabuçu, Fernando Pras, camisão é o goleiro. 22 para Samuel Xavier, 3 para Luiz Otávio, xerifão da zaga, 13 para Tiago Panilçá, 6, Bruno Pacheco. No meu campo tem o 19, Fabinho, tem mais à frente 35 para Charles, tem o Felipe Bachola, Felipe Silva com a 10, 29 para Vinícius, no ataque, lá na frente o Rogério e também o Rodrigão, camisa 9, o centroavante, o homem gol, a esperança de gols da equipe do Ceará, nesta noite contra o Frei Paulistano. O Frei Paulistano, a equipe sejipana, que vem assim definida pelo técnico Betinho. Vem com algumas ausências, mas vem querendo aprontar de novo por aqui. O Andrade no gol, tem o Vitor Garcia, tem o Rodrigues, tem o Alisson Baby, como ele é conhecido, o Matheus, camisa 6, o 5, o Ramalho, experiente Ramalho, 8 para Diogo, Juan, Alan, camisa número 7, mais à frente tem o camisa 10, o William de Souza, o Evandro do Taco 11 e vestindo a camisa 9, tem o Caio Sanches, é o time do Frei Paulistano, debutando, estreando, iniciando sua história na Copa do Nordeste, primeira vez que participa esse clube, que tem apenas 3 anos de fundação, é o Frei Paulistano Touro do Agreste, Sergipano. Arbitragem do jogo é feminina. Débora Cecília Correia, da FIFA, de Pernambuco, é quem apita. Assistência do Bruno César Chaves Vieira e da Carla Renata Cavalcante de Santana, trio pernambucano, para Ceará e Frei Paulistano. Vai inclusive já reparando ali os últimos detalhes. Caio. Chamando os capitães ali para o centro do gramado, fala Ana Cláudia Andrade. Já aqui ao meu lado, Argel Fox, técnico do Ceará. Argel, você já disse que gosta muito da história da repetição, ou seja, ter um time base para praticar essa repetição e conseguir essa consistência é importante e esse é o teu time base? Boa noite. Boa noite. Nós precisamos formar uma formatação de um time, porque nós temos 4 jogadores que jogaram no passado. Então tem 7 novos jogadores que vão se entrosar e a partir do momento que você dá confiança, repete a equipe, dá confiança ao jogador, corrige, faz os ajustes que tem que fazer, consequentemente, e você vai buscar uma equipe base. Nós estamos montando uma equipe nova, uma equipe que tem qualidade, sim. Agora precisamos é com calma, com tranquilidade, dar esse padrão que a gente quer, que os jogadores possam se entender dentro do campo, buscar esse entrosamento e no dia a dia buscar os resultados que também são importantíssimos. Obrigada, bom jogo. Obrigado. Vamos tentar ouvir o Betinho agora, Caio. Vamos lá tentar ouvir o Betinho, o Agel Fux, que só comandou o Ceará por 3 jogos ano passados. Não digo nem que salvou o time do rebaixamento, não teve nem tempo de mostrar um pouco do trabalho dele. Agora sim, a partir de hoje, é que vamos ver do que é capaz esse Agel Fux, que vem sob certa desconfiança do torcedor alvinegro, não sei até que ponto uma desconfiança justa ou não. Já estamos com o Betinho? Sim, vamos conversar aqui com o Betinho. Betinho, você teve aí umas perdas bem lamentáveis, jogadores importantes, que com certeza você queria contar para esse jogo, mas esse é o problema de quem está em duas competições, né? Acaba tendo que lidar com as lesões, pré-temporada curta. Boa noite. Boa noite. É bem isso, né? E os jogadores desde o início, né? Nós fizemos uma boa preparação, temos um bom elenco, vamos encarar o Ceará. Obrigada, bom jogo. Caio. Começou o primeiro tempo, bola rolando, rolando a Zabranca, no estádio Presidente Vargas em Fortaleza, a Copa do Nordeste 2020. Já tocando na bola o time do Frei Paulistano. Já mexe na bola, vai lá com o João Grilo. Olha de longe a partida para o gol. A bola passou por cima, por muito longe do gol. Já começa finalizando. O Diogo meteu esse chute aí de longe. Apenas observou o Fernando Prazer. Tiro de meta para o time do Ceará fazer a cobrança no princípio de jogo. Poucos segundos, início da primeira etapa de partida. E você se emocionando aqui com o Live FC. Chame toda a galera para assinar o Live FC, acompanhar todos os jogos, a Copa do Nordeste por aqui, com muita emoção, com muita informação, sempre para você. Samuel Xavier. Vai cortando para o meio. Vinícius já pede, toca na bola, retrocede um pouco mais. Toca com o Fabinho. Observa aqui o Felipe Bachola, recorpa do campo de defesa, atrasa o jogo. Aí o Thiago. Alguns chamam de Pagno Sá, outros chamam de Panho Sá. Ele tem um sobrenome um tanto quanto estranho, né? É o Thiago ali que toca na bola. Aí o Charles. Charles ex-esporte. Subiu com o esporte ano passado para a Serie A do Campeonato Brasileiro. Volante que chega também alimentando muita expectativa, né? Boa, do torcedor alvinegro. A bola foi para fora apenas lateral. Aí a Débora Cecília, responsável pela arbitragem. Vinícius. O Felipe já volta, toca na bola com o Fabinho. Acompanha a marcação. Já tomou essa bola. Valfrey Paulistano chegando. Mas tem dificuldade ali para passar pelo Fabinho, que acompanha, tentando pegar essa bola. Lançamento do Matheus. Muito longa essa bola. Não deu para ninguém pegar. Já vai retornando ali o Matheus para o seu campo de defesa. Vai recompondo. E o Ceará tenta ir lá para o campo de ataque. Matheus. Toca a bola pelo meio. Tentava João Grilo. A bola lançada de novo, mas lançada de forma errada pelo time do Frei Paulistano. Cai lá no pé do Fernando Praes. Nesse início de partida. Aí o Thiago. Esse é o Fabinho. É a Copa do Nordeste 2020. A primeira rodada. Estreia de Ceará e Frei Paulistano. Pelo Nordestão 2020. A maior competição regional do país. Rola a Zabranca lá pelo lado esquerdo. Bruno Pacheco recua. Aí o Luiz Otávio. Fabinho. Samuel Xavier está pela direita. Vai cercando ali a marcação do time do Frei Paulistano. Charles. Escapa da marcação. Tocando lá do outro lado. A bola vem chegando com o Bruno Pacheco. Vai se mandando para o campo de ataque. É o Ceará chegando perigosamente. Cruzamento para a área. Rodrigão. Tocou de cabeça. Mandou para fora. Com dois minutos. Já o primeiro ataque do time do Ceará. Está aí na repetição. Cruzamento foi na cabeça do Rodrigão. Sofreu um pouquinho ali com a marcação do Alisson. Não conseguiu cabecear tão bem. De alguma forma já é uma aproximação interessante. Já temos duas finalizações. Uma para o Frei Paulistano sem muito perigo. E também sem muito perigo assim. Mais uma aproximação importante do time do Ceará. Lucas. O Ceará que a tendência de jogo com essa contratação do Rodrigão. É jogar. Fazer um jogo em cima dele. Então a gente espera que o Ceará faça um jogo de muita bola aérea. Cruzamento na área. Porque agora tem um centroavante fixo. Aquele pivô tradicional. E o Frei Paulistano tenta nesse início de jogo. Surpreender o Ceará que tenta trabalhar a posse de bola. Fazer essa saída de bola. E o Frei Paulistano está ligado para tentar surpreender o Ceará no contra-ataque. Bruno Pacheco. Vai tentando lá para o lado esquerdo. Insiste Bruno. Tentou cortar ali da marcação. Vem voltando a equipe do Frei Paulistano. Pega outra vez. Aí o Charles. Jogou para o Felipe. Acabou escorregando. Ali choveu, né? Hoje mais cedo aqui na capital cearense. O gramado está um pouquinho escorregadio ali. Alguns jogadores vão ter um pouquinho de dificuldade. Aí o Samuel Xavier. Toca a bola pelo meio. Lançamento na direita. Para o Fabinho. Chega bloqueando ali a defesa. Coloca para fora o Alisson. É só lateral para a equipe do Ceará fazer a cobrança. Aí o Agel Fux. Estreando. E como ele já falou, né? Querendo um time com sete peças diferentes. Daquele time que veio em 2019. Exatamente querendo colocar o Ceará num estilo bem diferente do ano passado. Que era uma equipe que não tinha um poder ofensivo tão grande, né? E nesse ano, inclusive, em algumas entrevistas o Agel Fux já falou. Que é um Ceará bastante ofensivo. Esse é o espírito do Ceará em 2020. Uma equipe que vai para cima, propõe jogo. Vamos ver se isso acontece. Aí o Charles. Esse é o Luiz Otávio. Na esquerda tem o Bruno Pacheco. Manda o lançamento. Era para ele. Tocou na bola o time do Frei Paulistano. João Grilo. Estava ali o Pássio Juan. Vinícius. Na canhota. Bruno. Vem cortando da ponta para a meia. Traz um pouquinho aqui na meia canhota. Com o Vinícius. Na direita com o Samuel Xavier. Vai passando bola. Tenta espaço. Tocou com o Charles outra vez. Bruno. Cinco minutos. É a primeira etapa de partida. Zero a zero. Ceará e Frei Paulistano. Apenas o início do jogo. Muita emoção pela frente. Aí o Samuel Xavier. Toca na bola com o Charles. Vinícius. Vai tocando de pé em pé rapidamente o time do Ceará. Tentando envolver a defesa adversária. Mexe na bola com o Felipe. Felipe tenta cortar para o meio. Vai carregando um pouquinho mais. Tentava ali o passo. Chegou bloqueando. Juan pega a bola na sequência. Aí o Matheus. João Grilo tentava. Samuel Xavier. Lançamento para o Rodrigão. Subiu a bandeira. Não está valendo nada. Subiu a bandeira. Se tivesse torcedor eu diria. O torcedor levantou. Mas no caso em casa deve ter levantado. E estava realmente em posição de impedimento. Lucas Motar. Estava impedido. E a gente vê aí o Vinícius. Muito participativo nesse começo de jogo. Ele que está jogando como meio armador. Está participando bastante. Conduzindo esse meio de campo. E como a gente falou. Ele entrou. O Matheus Gonçalves acabou desfalcando o Ceará. E o Bachola está jogando mais aberto aqui pela ponta direita. Aí o Fabinho. Já muito participativo nesse início do jogo. O Fabinho toca na bola com o Charles do outro lado. Aí o Bruno Pacheco. Charles. Observando ali para quem tocar. Recua a jogada. Passou pelo Fabinho. Toca com o Thiago Panilçá. Felipe Bachola. Passa a bola com o Vinícius. Faz o corte. Prende. Tentou ali a finta. Não consegue. Felipe vai nela. Perde a bola. Vem o Frei Paulistano dominando. E aí a falta marcada. Bateu ali no braço. Do João. É falta para o time do Frei Paulistano em seu campo de defesa. Sete minutos. A primeira etapa de partida. Você acompanhando aqui Live FC com todos os jogos da Copa do Nordeste. Exclusivos para você. Exclusivos para você. Assinante do Live FC. Você que ainda não assinou. Que conhece algum amigo que não assinou. Alguma amiga. Convide. Dê o toque aí para a gente. Tá bom? Ajuda aí. LiveFC.com.br. É muito fácil de assinar. Eu me impreciso um camarada, hein? Samuel Xavier. A bola tocada com o Felipe. Vai cortando, passando. Bola com o Samuel de novo. Lançamento. A bola fica viva na área. Tirou a defesa. Sobrou. Sobrou. Vem Bruno Pacheco. Na finalização foi travado. Travou bem a defesa do Frei Paulistano. Vai se segurando ali. E o Ceará aos poucos vai chegando de forma mais forte. Vai aparecendo de forma mais efetiva lá no campo de ataque, Lucas. É. E a gente também vê aí o Samuel Xavier que vai cobrar o lateral. Também participando muito do jogo. Fazendo uma dobradinha aí com o Felipe Bachola. Pode dar frutos bons, né? Pro Ceará. O que a gente vê aí é Samuel Xavier e Bachola sendo bastante acionados aqui pela direita. Bruno Pacheco passa essa bola. Vai caindo lá pela canhota. Vinícius vem cortando da ponta pra meia. Trazendo aqui mais pro centro do gramado. A bola tocada com o Felipe Bachola. Na direita. Olha o Perico. Na tentativa do Rogério. Bateu em cima da marcação. Volta com o Samuel Xavier. Tá aí ele. Participando. Tentou tabela. Travou o Alisson. Fez o corte. E vai pra cima. Vai tocando na bola. Mexendo por ali o Diogo. Rola pela direita. Esse o Netinho. Vai passando lá pela ponta o Vitor Garcia. Vai embora o Netinho. De longe. Já riscou. E o chute muito mal. Muito... Até num certo desespero, né? Tentando resolver tudo lá na frente. Mandou pra longe do gol. Só tiro de meta. Fala, Ana. Olha uma coisa interessante nessa movimentação aí do Felipe. Isso era muito esperado. Logo quando soube que o Matheus Gonçalves não jogaria o Argel, ele deixou bem claro como ele queria o posicionamento do Felipe. Já conhece o Felipe. Já teve... Jogou... O Felipe já jogou com ele no Figueirense, se não me engano. E ele foi bem claro. Olha, o Vinícius, ele é um meio mais clássico, mais criador de jogadas. Eu quero o Felipe caindo pelo lado direito e quando tivesse a bola, marcando o lateral. E foi exatamente o que ele fez. E ele tá pedindo o tempo inteiro, ó. Felipe, cola no Matheus. Cola no Matheus. É a adaptação dos jogadores, né? Pra esse novo estilo agora de 2020. Samuel Xavier, cruzamento foi rasante ali, tirou a defesa facilmente. João Grilo. Matheus bate na bola, joga pro alto. Fabinho tentava ali a recuperação, não conseguiu. Quando chegou travando o Thiago. Deu uma travada nele próprio também ali. Vai voltando lá pro campo de defesa. Tentava ali o jogador Diogo. Aí o Felipe Bachola. Aqui pelo lado direito, como destacou aí a Ana Cláudia Andrade. Bruno Pacheco. Passando na canhota. Rogério. Fez a devolução. Bruno. Rogério se desloca. Tenta receber, mas o Bruno segura a bola. Que é isso, Bruno? O toque feio ali, hein? Recupera a Juan. Tem jogador caído, sai jogando o Vitor Garcia. Manda o lançamento lá pra o campo de ataque. Luiz Otávio chegava. Aparece Bruno Pacheco. Pega essa bola de novo pro time do Ceará. Chegamos aos 10 minutos. É o primeiro tempo de partida. Portões fechados no estádio Presidente Vargas. Uma punição imposta à equipe do Ceará. Só esse jogo. No próximo que é Clássico Rei. Se bem que não é mando do Ceará, mas mando do Fortaleza. No dia 1º de fevereiro. Já teremos Clássico Rei. A Copa dos Clássicos, meu amigo. Clássico Rei. Esperança de casa cheia. Expectativa de um grande jogo. E você, claro, acompanha aqui pelo Live FC. Todos os jogos exclusivos. Live FC. Pra você que gosta do futebol do Nordeste. É a principal competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. Bola tocada com o Samuel Xavier. Aí o Felipe vai cortando, vai costurando. Passou por um, por dois. Chega o terceiro. Passa também. Vai o Felipe Bachola. Tocou de lado. Entregando com o Bruno Pacheco. Ameaçou chutar. Não chuta. Toca de lado. Vem com o Rogério. Na verdade é o Vinícius que toca nela. Aí o Felipe. Devolução com o Vinícius. Linda finta. Passou o Felipe. Bateu pro gol. Gol. Do Ceará. Uma jogada de quem sabe. É o Vozão já largando na frente da Copa do Nordeste 2020. Que bela finta. E ao mesmo tempo o passe do Vinícius. Apareceu invadindo a grande área. O Felipe Bachola finalizou. A bola foi mansamente. Ainda foi desviada. Traindo o Andrade. Ela mansamente chega no fundo do gol. Aonde a asa branca gosta de dormir. Um pro Ceará. Larga na frente no PV. Zero pro Frei Paulistano. Lucas Mota. Já temos o primeiro gol. Primeiro gol. O Felipe Bachola. Golaço. Pela assistência que foi do Vinícius. E olha só viu Caio. O Ceará já estava dominando. Era até esperado esse gol sair. Já sai no começo do jogo. Golaço. E lembrando. O Felipe Bachola foi também o autor do primeiro gol do Ceará. Também no ano passado. Na Copa do Nordeste. Primeiro jogo do Ceará contra o Sampaio no ano passado. Felipe Bachola. Começa de novo. E o Tostou fica com aquela expectativa. Agora o desfecho tem que ser diferente. O Tostou do Ceará pelo menos espera. Já um primeiro sinal. Dessa nova equipe do Ceará para 2020. Já 1 a 0 pro Ceará contra o Frei Paulistano. 12 minutos o primeiro tempo de jogo. Aí o Matheus. Vai carregando pelo lado esquerdo. Cruzamento na área. Subiu. O Thiago Panilçá toca na bola de cabeça. Aí o Fabinho pega a sobra. Vai lá se mandando pro campo de ataque. Entre três. Passou pro Vinícius. Vinícius já tentava pegar. Não consegue. Recupera. Rodrigues tocou na bola. Joga pro meio. Netinho. Recupera outra vez a equipe do Ceará. Vai o Alvinegro de Porangabuzu. É o Vozão que tem um título da Copa do Nordeste. Na sua galeria de troféus. Em 2015. E Caio. Hoje do time que tá jogando aí. Só o Samuel Xavier. É remanescente daquele título importantíssimo aí na história do Ceará. Campeão da Copa do Nordeste em 2015. Quem tá também no elenco. O Esclay também tá no elenco. E o Ricardinho. Mas ambos estão fora da partida de hoje. 2015. Ceará foi campeão da Copa do Nordeste. Temos dois títulos aqui pro estado do Ceará. O Fortaleza atual campeão da Copa do Nordeste. É o futebol cearense em alta, né? Duas equipes na Série A de Campeonato Brasileiro. No topo do futebol do Nordeste. Em termos de participação em importantes competições. Fabinho chega ali na marcação. Vai tocando na bola o Netinho. Deixa pelo lado esquerdo. O Matheus pega. Passando o Diogo. A bola foi desviada pelo Samuel Xavier. É só lateral no jogo pro Frei Paulistano. E aí o técnico Betinho. Experiente técnico Betinho. Responsável aí exatamente por essa ascensão tão rápida do Frei Paulistano. O atual campeão sergipano. Que tem vaga na Copa do Brasil. Na Série D do Campeonato Brasileiro também. É segundo colocado no momento no Campeonato Sergipano. Lutando pela classificação pra próxima fase da competição. Charles. Apertava a demarcação do Juan. Bola recuada com o Luiz Otávio. Aí o Fernando Praz. Fernando Praz já com 42 anos. 41. 41 anos. Eu quis dar um toquinho a mais. É um toquinho a mais pra ele. Mas o pessoal já tá brincando com a idade avançada. Mas pra goleiro é uma idade que na verdade é experiência. É e o Fernando Praz a gente vê que tá fininho né. É. Boa forma. Rogério. Esse o Charles. A bola tocada. Joga pro meio. Marcação apareceu. Rogério foi na bola. Dividiu. Ganhou. É a raça da equipe do Ceará tocando no campo de defesa. Recua a jogada. Thiago Ponyussar. Fecha na bola. Deixa no campo de ataque. Esse o Felipe Bachola. Pela direita com o Samuel Chavez. Esticou ali a perna pra tentar pegar. Não conseguiu. É só lateral pro Frei Paulistano. Lateral pra equipe Sergipana. E olha aí a repetição. Categoria hein. De pé em pé tocando nessa bola. Esbanjando categoria ali o Rodrigão. O Felipe Bachola também. Aí o Vinícius. Que deu um passe espetacular pro gol do Ceará. Lembrando que sempre os melhores momentos também da Copa do Nordeste. De todos os jogos. Vão pro canal da Copa do Nordeste no YouTube. Você tem todo um conteúdo especial por lá também. Então vai lá. Se inscreve. Tem um jogo por rodada. Aberto pra todo o Brasil pelo YouTube. Se inscreve. Compartilha com toda a galera. Ativa o sininho. Toda aquela história né. Caio. Diga lá. O Frei Paulistano tá tendo muita dificuldade de fazer essa saída de bola. O Argel adiantou o time do Ceará. E dificulta bastante essa saída. Então Frei Paulistano agora atrás do placar. Vai precisar sair ainda mais. Largar um pouco dessa estratégia de contra-ataque. Pode até facilitar pro Ceará que tá bem demais na partida. Bota tocada lá pela direita com o Vitor Garcia. Vamos com 16 minutos no primeiro tempo de jogo. Aí o Ramalho. Vai puxando aqui. Buscando alternativas. Acha o Matheus. Na esquerda. Na frente o Diogo. Matheus insiste. Dois a marcação. Voltou com o Diogo. Perna canhota. Levantamento feito. A bola bateu ali na barriga do João Grilo. E sobrou com o Fernando Praz. Transmissão Live FC. Transmissão oficial da Copa do Nordeste. Todos os jogos. Assine Live FC. Vai lá no site livefc.com.br. Você assina. É muito fácil. Preço camarada demais. Você tem acesso a todos os jogos. Com toda a emoção. Que só a Copa do Nordeste proporciona. Hoje não tem aquele som ambiente, né? Que a gente está acostumado. Porque o Ceará cumpre determinação, punição. Determinada pelo STJD. Bruno Pacheco. Passou pela marcação. E passou bonito. Cruzamento para a área de cabeça. Torcalisson. Manda para esse canteio. Manda para fora. Escanteio para o Ceará. E aí é a hora que a gente começa a observar também a questão da bola parada do Ceará, né? Vamos ver quem são os bons cabeceadores. Aí tem o Rodrigão já chegando por ali. Sempre os zagueiros aparecem também. O Charles que tem uma estatura até elevada. Chega por lá, fica na primeira trave. É um novo Ceará com sete jogadores contratados. Sete novos jogadores nesse time titular. A bola tocada com Felipe Bachola. Perna direita. Suspendeu na área. Levantou. Sobrou. Aqui na direita. Vinícius encheu o pé. Bateu para o gol. Gol. Do Ceará. É do Vozão. Vinícius. Um passe para gol. E um passe espetacular. Agora o gol dele. Levantamento. A bola foi quicando de cabeça em cabeça. Sobrou com o Vinícius. Só arrumou. Jogou na grama com categoria. Encheu o pé para o fundo do gol do Andrade. Foi para o fundo da rede. Asa branca de novo. Dois para o Ceará. Na frente. E o cheirinho é de goleada. Não sei. Não sei. Mas com pouco tempo. Já dois a zero. Dois para o Ceará. Zero para o Frei Paulistano. Lucas Mota. É. E o Ceará dominando. Né. As investidas aí. E o Vinícius que está fazendo uma ótima partida. Conduzindo esse meio campo. É realmente como o Argel falou. Né. É um meio campista clássico. Que toca rápido. Que não fica muito tempo com a bola no pé. Já distribuiu o jogo. E sobrou para ele. Mostrou qualidade. Mostrou oportunismo. E botou essa bola no fundo da rede. É. Até o momento aí. Para mim. O Vinícius é o nome do jogo. É. E o Frei Paulistano. Para dar uma. Um basta. Nessa situação de ataques do Ceará. Tem que mudar um pouco a postura. Ou está agindo corretamente. É. O Frei. O Caio. É. Está aí já numa sinuca de bico. Né. Porque. Entrou em campo. Com a estratégia ali. De buscar o contra-ataque. Né. De se fechar mais um pouco. Mas não conseguiu. Não teve êxito nessa. Nessa estratégia. O Ceará foi melhor. Né. Foi superior. Dominou. E conseguiu fazer o primeiro gol. E agora precisando sair. É. Fica ainda mais complicado. Para o Frei Paulistano. Buscar esse empate. Né. Vinte minutos. O primeiro tempo. Lucas Mota comentando com a gente. Reportagens de Ana Cláudia Andrade. Lá à beira do gramado. Dois a zero. O Ceará para cima do Frei Paulistano. É a transmissão do Live FC. Da Copa do Nordeste 2020. Mestre na bola o Frei Paulistano. Tentava lá pelo lado esquerdo com o Netinho. O bola foi para fora. É só lateral para o Ceará fazer a cobrança. É a primeira rodada apenas da Copa do Nordeste. São dezesseis clubes. Em busca do título mais importante da região. Dezesseis. Divididos em dois grupos de oito na primeira fase. Avançam oito para a próxima etapa. Quartas de final, semifinal. E a grande decisão em jogos de ida e volta. Jogos de ida e volta. Só a grande decisão. Quartas de final e semi. Apenas jogos de ida. Assim como nessa primeira fase. Ramalho. Campeão da Copa do Brasil com o time do Santo André. Mestre na bola. Com ele de novo. Protege. Volta no campo de defesa. Trabalha com o Alisson. Aí o Rodrigues. Vai levando lá para o campo de ataque. Observa bem. Entrega lá na direita com o Vitor Garcia. Aí o João Grilo. Acompanhando a marcação do Charles. Também aparecia o Rogério. Que volta para recompor. Todo mundo marcando, né? A bola lançada. Do lado esquerdo. Para o Matheus. Arrumou. Levantamento para a área. De cabeça o desvio da defesa. Sobrou de novo o Ramalho. Encheu o pé. Bateu para o gol. O Fernando Praz. Com a ponta dos dedos. Mandou para esse canteio. Lamenta Ramalho. Fernando Praz foi pegar essa bola, hein? Com a ponta dos dedos. Desculpa, Lucas. Mandou para esse canteio. Já uma grande defesa. É, e bela jogada aí do Frei Paulistano. Girando o jogo. E é assim que o Frei Paulistano tem que tentar aí buscar esse resultado, né? Trabalhando a bola com tranquilidade. O Ceará está muito bem postado. Mas trabalhar a bola vai achar alguns espaços. E achou aí com o Matheus. Esse virado de jogo. O Matheus chegando. A bola sobrou ali para o Ramalho. E assustou aí a defesa do Ceará. Fernando Praz fazendo uma bela defesa. E está caído aí, né? Está sentindo ali um problema no ombro, né? É, o Ceará que está bem servido de goleiros. Tem o Fernando Praz. Tem também o Diogo Silva. Tem o próprio Richard. Que se lesionou ano passado. E acabou perdendo um pouquinho de espaço. Mas tem três grandes goleiros, né? No elenco do time Alvinegro. Para encarar muitas competições aí pela frente. O Ceará que tem campeonato cearense. Tem Copa do Nordeste. Tem Copa do Brasil. E também o ponto alto lá no segundo semestre. E no caso, a Série A do Campeonato Brasileiro. É, e hoje no banco, né? Tem o Diogo Silva, né? Hoje é o Diogo Silva aí que está no banco. Se o Fernando Praz sentir algum problema, o Diogo Silva está no banco de reserva do Ceará. Sim, logo que o Praz caiu, o Agel virou e imediatamente disse, bora Diogo, se mexe aí, se mexe aí. Olha o escanteio, cobrado, levantamento, desvio da defesa. Coloca para longe. Não tão longe assim. Agora sai. Vai pela linha de lado lateral apenas para o time do Frei Paulistano. 23 minutos é o primeiro tempo de partida. É a Copa do Nordeste 2020. A maior competição regional do país. A principal competição de clubes nesse primeiro semestre do futebol brasileiro. Você acompanha só aqui no Live FC. Colocada lá na frente. Lançamento era para o Diogo. Luiz Otávio, sempre seguro, zagueirão, um dos principais zagueiros do Brasil na temporada passada. E aí as opções do time do Ceará. Você vê ali o Rafael Sobres no destaque ali, lá por trás. Diogo Silva também está por ali. Todas as opções da equipe alvinegra. É um elenco numeroso, um elenco caro e um elenco que vai tendo que corresponder à expectativa por tudo isso do torcedor do Ceará. E aí, Caio, dos reservos hoje do Ceará, tem dois jogadores aí, fruto das categorias de base do clube. O Rick, atacante, e o Kelvin, que faz a lateral esquerda do Ceará também, para substituto aí do Bruno Pacheco. O interessante, meninos, é que o Agel disse, em entrevista coletiva, que o Ceará hoje tem cerca de dois a três jogadores na mesma oposição. Mais que na lateral esquerda, tem apenas um jogador e que eles iam sim apostar no Kelvin e iam sim apostar em jogadores que viessem da categoria de base. É o que é até uma realidade do futebol brasileiro, né? Uma equipe, para ser grande hoje no futebol brasileiro, tem que ter duas ou mais equipes, né? De bom nível. Não digo nem que é mais luxo isso. Para um time de Série A, tem que ter no mínimo duas equipes em bom nível para disputar as competições, né? E no ano passado, Caio, fez falta essa falta de... fez falta a não ter tantas peças assim no elenco de qualidade, né? Tem a falta marcada ali para o time do Ceará, 25 minutos no primeiro tempo, a falta marcada pela Débora Cecília Correia. Você vai vendo aí na repetição. Bruno Pacheco... é, chegou ali com tudo o João Grilo. Chegou nas canelas ali do Bruno Pacheco. Foca na bola, vem com o Thiago Panilçá. Um dos contratados pelo time do Ceará para esse ano de 2020. O lançamento feito para o campo de ataque era para o Rogério. Desviou a defesa, coloca para fora, só lateral. Caiu um detalhe, né? A gente está vendo aí que o Rogério e o Felipe Bachola trocaram de lado, né? Agora o Rogério cai aqui pela direita e o Bachola está aberto lá na esquerda. Charles. Vai recuando aí o Luiz Otávio puxando para o campo ofensivo. Está ali o Bachola, do outro lado, na canhota. Vinícius aproxima. Vai passando também o Bruno Pacheco. Felipe prende. Aí a marcação acaba fazendo o bloqueio com o Vitor Garcia. Tentando puxar para o campo de ataque. Felipe se recompõe. Recupera também essa bola. Thiago. Vai tocando, volta. O bom também de quando não tem torcida é que a gente escuta as orientações dos técnicos, né? E pelo menos quem grita bastante ali é o Agel Fux, né? A gente vai entrando um pouquinho mais nessa atmosfera do jogo em si, né? Do que os jogadores ouvem lá no gramado. É, e a Claudinha que está lá perto do Agel deve estar sofrendo lá, hein? Porque o Agel, a gente está ouvindo aqui os gritos do Agel cobrando muita intensidade do time e até o momento os jogadores estão entregando isso para o Agel. É, até porque é uma responsabilidade grande do Agel, né? O torcedor, muitos torcedores, inclusive, têm falado. Ó, o elenco tem grandes peças, tem jogadores importantes, com currículo, enfim. O nível elevou, mas será que o Agel é o técnico ideal para esse time? E ele vai ter que provar que sim, ou que não. Toca da bola. Dominava lá pela direita o Rogério. Acompanha a marcação. Esse é o Netinho. Voltando um pouco mais, a bola trabalhada pelo alto. Vai lá o Ramalho. Samuel Xavier. Charles. Aí o Thiago Poneu Sá. Luiz Otávio. Vamos com 27 minutos ao primeiro tempo de jogo. Dois para o Ceará, zero para o Frei Paulistano, Copa do Nordeste. Bruno Pacheco. Vai puxando essa bola, carregando, acompanha o Vitor Garcia. Recua com o Felipe Bachola. O Felipe Silva, como ele quer que chame, né? Thiago. Vinícius. Esse é o Samuel Xavier. Vai trabalhando com paciência também o time do Ceará. Dois a zero, tem tranquilidade para isso, vai tocando na bola. É o entrosamento que também começa a se encaixar. Apenas o primeiro jogo oficial do Ceará na temporada 2020. O Frei Paulistano já vem para a sua quarta partida, né? No campeonato Sergipano. Já venceu o Boca Juniors por 3 a 1. Perdeu para o Confiança 1 a 0 e venceu o Dorense por 4 a 1. Charles, passando o Fabinho pelo meio. A bola lançada. Ainda foi na cabeça do Alisson. Fez o corte, volta o Ceará outra vez. Pega essa bola, joga pelo meio o Vinícius. É que a cabeça, a bola também. Bola lançada e boa bola! Posição é boa. Caindo na direita, Rogério fez o cruzamento fraquinho. Ficou fácil para o Andrade pegar. Acabou se afobando, né? Como a gente disse. Pois é, faltou um pouco de capricho aí do Rogério, né? Poderia até tentar mais um drible ali para cima do Matheus e tentar definir a jogada, mas faltou um pouco mais de capricho nesse passo para o Rodrigão. A bola recuada vem tocando a equipe Sergipano do Frei Paulistano. A equipe que representa a cidade de Frei Paulo. Boca lá pela direita, Vitor Garcia. Aí o Rodrigues. Observando bem por ali. Vamos ouvir um pouquinho do que está falando lá o Agel Fux. Chamando a atenção do Rodrigão por ali para apertar na marcação. Dá para entender que ele quer a intensidade de todo mundo, né? Até o Rodrigão está marcando. Samuel Xavier. Joga ali pelo meio. Bola fica com o Rodrigues. Vem com o Diogo. Frei Paulistano tentando diminuir a vantagem. 2 a 0 para o Ceará agora, Netinho. Puxa para o meio. Tenta espaço, mas não consegue. Inverteu o jogo. Caindo na direita. Vitor Garcia. Cruzamento feito. Desvio para o gol. Fernando Pras manda para esse canto. Eu não. Não saiu lá não. Na sequência a bola foi para fora, é só lateral. A finalização do João Grilo. Olha aí. Diminui. João Grilo finalizou. E o Fernando Pras, como um gato, fez a defesa. A bola tocada. Vem o Ceará. Quem estava lá com o Rodrigão outra vez. Felipe Silva e Vinícius marcaram os gols da equipe Alvinegra. 2 a 0 para o Ceará contra o Frei Paulistano pela Copa do Nordeste 2020. Charles, Thiago Panilçá. Pelo alto desvio do Rodrigão, caindo pela direita. Esse o Rogério. Está livre. Lá do outro lado, a bola lançada. Caindo com o Vinícius. Cara a cara. Quem sabe o terceiro bateu. E bateu para fora. Isolou. O Vinícius mandou para muito longe do gol. Numa grande chance de fazer o segundo gol dele no jogo. Olha aí. A visão de jogo também do Rogério. Deixando lá na cara do gol. Bom passe. Tinha tudo para fazer. Aí foi realmente o pecado na hora de finalizar. Faltou o capricho, né Caio? Da primeira vez ali do Rogério. Naquele passe por Rodrigão. Agora ele fez tudo certinho. E o Vinícius acabou desperdiçando. A gente vê que com a chegada do Rogério aqui pela direita. É um jogador de mais velocidade. O Ceará está explorando melhor aqui esse lado. Está uma avenida no setor esquerdo aqui do Frei Paulistano. O Ceará pode encontrar mais um gol por aí. Copa do Nordeste 2020. A primeira rodada apenas. Pouco mais de três meses de competição. E um diferencial nesse ano de 2020. Todos os principais clubes. Os mais tradicionais clubes do Nordeste. Presentes, né? Na competição. Até o esporte. E se negava a participar. Dessa vez está participando também. Temos Ceará, Fortaleza. Tem Bahia. Tem Vitória. Tem esporte. Tem Santa Cruz. Tem Náutico também. E mais de 34 milhões de reais em premiação ao todo. É a Copa do Nordeste. A maior competição regional do país. A competição que deu certo, né? Deu liga. Pegou. No Nordeste Brasileiro. É a competição mais simpática, mais charmosa do país. Sem nenhuma dúvida. Aí o jogo está parado. A Débora Cecília Correia já chama de atendimento. 32 minutos da primeira etapa de jogo. 2 para o Ceará. 0 para a equipe do Frei Paulistano. Já passamos de 32. Dá para ter uma ideia com o primeiro jogo oficial, no caso do Ceará, de como é que está essa equipe. É uma equipe que você está gostando? O que é que você pode destacar até aqui desse jogo alvinegro? Lucas? Olha, eu estou gostando. E um dos principais pontos desse jogo até agora, para mim, é ver essa saída de bola, ver a intensidade do time. O Ceará tinha muitos problemas de saída de bola. E a gente vê que eu fui assistir alguns treinos do Ceará durante a preparação. A gente viu muito o Argel cobrando essa saída, treinando muito. E até o momento aqui no jogo, a gente vê que o Ceará tem dado poucos chutões. Teve um agora lançamento do Thiago para o Rodrigão. Mas tem trabalhado mais essa bola no chão. E isso eu estou gostando de ver no time do Ceará, que no ano passado teve muitos problemas de saída. E hoje, pelo menos para a estreia na Copa do Nordeste contra o Frei Paulistano, está indo bem até agora. 33 minutos no primeiro tempo. E o Frei Paulistano está pesando as ausências de hoje? Eu acho que o Frei, até agora, está muito apático. Está aceitando muito o jogo do Ceará. Um jogo de mais intensidade. E aí facilita para o Ceará. O Ceará tem o domínio da partida. E o Frei Paulistano precisa colocar intensidade no jogo. Precisa colocar velocidade no jogo para tentar surpreender o Ceará. Porque senão, o Ceará vai ter o domínio e vai vencer com tranquilidade. Samuel Xavier toca na bola com o Fabinho. 33 é a primeira etapa de partida. 2 para o Ceará, 0 para o Frei Paulistano. Se acompanhando pelo Live FC. Transmissão da Copa do Nordeste. Todos os jogos pelo Live FC. Convide seus amigos, suas amigas para assinarem Live FC. Vai lá no livefc.com.br e faça a assinatura. Olha o Luiz Otávio. Charlize. E quando jogado a campo de defesa, trabalha por ali com o Tiago Pânio Sá. Mais à frente tem o Fabinho. Vai se mexendo, vai se deslocando. Aparece para receber. Toca na bola. A marcação já acompanha. Pressiona um pouquinho ali. Volta no campo, lá na grande área, com o Fernando Praz. Aí o experiente, Fernando Praz. Tiago. Volta com o Praz. Lá na canhota tem o Luiz Otávio. Fabinho já dá a opção ali pelo meio. Bola com o Tiago Pânio Sá outra vez. Ele vai tocando com muita paciência ali. Talvez esperando, certamente esperando a aproximação do Frei Paulistano que acontece agora. Vinícius. Sai para o jogo. Busque espaço. Acabou vacilando ali. A bola caindo com o Ramalho. Agora é hora do Frei Paulistano ir para o campo de ataque. Ramalho vai puxando para o meio. Acompanha a defesa. Bruno Pacheco chegou. Tomou essa bola. Fabinho. Charles. Tocou ali em cima do Netinho. Bola com o Rodrigão. Deixando a direita com o Samuel Xavier. Rogério. Para o Samuel. Ali no meio tem o Felipe. Bola para ele. Com o Rogério de novo. Recua a jogada. Trabalha com o Charles. Lá do outro lado. Na canhota com o Bruno Pacheco. Aí o Vinícius já recua. Fabinho. Vai girando essa bola. Vai tocando a asa branca. O time do Ceará. Tiago Paniussá. Samuel. Netinho para cima dele. Faz a finta. Já sai legal. Toca na bola. Recua pelo campo de defesa. Toca com Luiz Otávio. Trinta e cinco minutos. É o primeiro tempo de jogo, galera. Você acompanhando o Copa do Nordeste. Estádio Presidente Vargas. Sem torcida. Hoje. Exatamente porque o Ceará está sendo punido. Com um jogo. Com um jogo de portões fechados. A partir do próximo jogo. Em que o Ceará tiver o mando de campo. Já tudo normalizado com a presença. Do torcedor Alvinegro. Como a gente gosta. E o torcedor, claro. Do time adversário também. Tiago Paniussá. Aí o Fernando Praz. Toca a bola com o Luiz Otávio. Vai girando essa bola. Toca muito no campo de defesa. Vai martelando ali. Até achar um espaço na defesa. Faz parte essa paciência toda. Início de temporada, Lucas? E o Ceará já está vencendo por dois a zero. Como eu falei. A postura do Frei Paulistano é muito apática. Então o Ceará tem calma, tranquilidade para buscar os espaços. Olha aí. Na canhota. Essa bola vem chegando. E aí toque no braço do Fabinho. O toque no braço. Imediatamente amarcou a Débora Cecília Correia. Vitor Garcia. Bola pelo meu com o Juan. Aí o Caio. Trabalha aqui na canhota. Vem o Matheus. Acompanha lá o Rogério. Tenta tomar. Não consegue. Matheus recua a jogada. Volta com o Alisson. Rodrigues. Vamos chegando aos 37. Vamos caminhando para os momentos finais. O primeiro tempo de jogo. Dois para o Ceará a zero. Para o Frei Paulistano. Encerramento da primeira rodada da Copa do Nordeste 2020. Juan. Entrega com o Vitor Garcia. Vai aparecendo por ali o Felipe para cima dele. Não consegue tomar. Volta a bola. Toca agora com o João Grilo. Entre dois ficou difícil. Fabinho toma a bola para o time Alvinegro. Lançamento feito. A bola para o campo para o ataque. Rodrigão tentava segurar essa bola. Tirou a defesa. Olha o Vinícius para o Rodrigão na frente. Será que a posição é boa? Deixou passar. O goleirão vacilou. Rodrigão também. Mandou para fora. A posição era boa. Pelo menos deixou seguir o lance arbitragem. Rodrigão deixou o Andrade na saudade. Mas não deixou a torcida feliz. Estava em posição legal. Legal. Legal e fez tudo certinho o Rodrigão. A não ser não colocar a bola para dentro. Passou pelo goleirão. Mais fácil que seria empurrar, estufar as redes aqui do PV. O Rodrigão acabou chutando por cima do gol. Perdendo essa chance do Ceará de ampliar o placar. E seria o primeiro gol do Rodrigão com a camisa do Ceará. Tinha tudo para fazer o gol. Mas a Asa Branca acabou voando para o alto. Voou demais. É, voou demais. 38 no primeiro tempo de jogo. 2 a 0 para o Ceará. E é o segundo gol que o Ceará perde. Segundo gol. Primeiro lá com o Vinícius. Agora com o Rodrigão. O jogo já poderia até ter virado goleada, né? Por 4 a 0. Enquanto isso o Freio Paulistano vai se segurando. E tentando quem sabe beliscar no contra-ataque. Um golzinho por ali. Vai tocando na bola. Tentava o Ramalho. Bola sobra com o time do Ceará. Vem pela direita. Rogério. Rogério fez um cruzamento para o Rodrigão. Tirou de cabeça a zaga. A bola sobra mais adiante. Trabalhando lá com o Diogo. Volta a jogada pela direita. Vitor Garcia fez devolução com o Diogo. Acompanha a marcação do Charles. Recua. Campo de defesa. Trabalhando com o Ramalho. Aí o capitão do time. A equipe sergipana se manda para o campo por ataque. Acompanha o Rogério. E tem falta sobre ele. Falta marcada em cima do Rogério. É falta para o Ceará. É a emoção da Copa do Nordeste. A Copa dos Clássicos. A maior competição regional do país. Aí de outro ângulo para você rever. A falta em cima do Rogério. Foi puxado exatamente ali pelo Netinho. Imediatamente a Débora Cecília marcou a falta para o time do Ceará. E Caio, até agora o Frei Paulistano que tem chegado pouco ao ataque. Teve duas oportunidades. E já testou o Praz. O torcedor que queria ver o Praz em ação. O Praz já teve duas oportunidades de mostrar serviço. Nas duas oportunidades do Frei. Um chute ali do Ramalho. E depois numa outra jogada já dentro da área lá. O Praz conseguiu afastar o perigo. Conseguiu defender. Mostrando segurança até agora. Nessa parte do jogo. Exatamente. E lembrando que no próximo dia 1º. 1º de fevereiro. Teremos o primeiro Clássico Rei do ano. Nessa Copa do Nordeste. Clássico Rei como é chamado. Clássico entre Ceará e Fortaleza. O mando de campo Ceará do Fortaleza. 70% da torcida do Fortaleza. 30% do Ceará. Foi assim feita a divisão. Por conta do mando de campo. Ser do tricolor de aço do Pissi. E teremos claro a transmissão. Aqui no Live FC. Aí você convida todos os amigos. Reforçando aqui. Convida as amigas também. Para assinarem o Live FC. E acompanharem todos. O Clássico Rei pela Copa do Nordeste. Expectativa de jogão de casa cheia. No Castelão. No próximo dia 1º. Marca a bola Vinícius. A bola. Aí Rodrigo. Próximo dia 1º. Conhecido também como sábado que vem. No próximo sábado. Falta ali para o time do Frei Paulistano. 41 minutos. É a primeira etapa de partida. A bola tocada com o Rodrigues. Deixa lá pela direita. Esse é o Vitor Garcia. Chega ali o Felipe. Vai cercando. Ele toca a bola com o João Grilo. Gostei do nome. Não, né? Lápida direita. Vitor. Fez a tabela. Ela passou na linha de fundo. O cruzamento para a área. Era para o Caio. Tirou a zaga. Sobra com o Bruno Pacheco. Manda o lançamento. Já bate na bola. Mandando para o campo de ataque. Ainda fica no sistema defensivo ali. O Rodrigão vem ajudar. Segura essa bola. Ele chutou lá para o campo de ataque. Mas está parado o jogo. Tem jogador caído. A Débora Cecília vai lá. Exatamente a chama. O atendimento lá para o Rodrigues. O Rodrigues caído aí. E o Frei Paulistano. O Betinho no intervalo, né? Vai precisar dar uma chacoalhada no time. Vai precisar mudar a estratégia de jogo. Se quiser, pelo menos, buscar um empate aí na Copa do Nordeste. No banco de reservas. A gente sabe que tem um jogador importante, né? O Luan, que é o artilheiro da equipe. Foi artilheiro do estadual Sergipano no ano passado. Quando o Frei Paulistano foi campeão de forma inédita do campeonato estadual. E garantiu vaga aí na Copa do Nordeste. Está no banco de reservas. Ele que já fez dois gols em 2020. Aproveitar aqui o jogo que está parado. Vamos dar uma olhada nas duas defesas do Fernando Praes. Olha aí. A primeira, o chute do João Grilo. E o Fernando Praes fazendo a bonita intervenção. E teve esse chute do Ramalho, que para mim foi a defesa mais bonita. Com a ponta dos dedos. E tinha endereço, hein? Essa bola ia para o gol, viu? Tinha endereço na pontinha dos dedos. Nessa defesa, inclusive, ele acabou caindo ali no gramado, né? Sentindo o ombro, mas está tudo ok com ele. Duas defesas bonitas aí que os assinantes aí do Live FC puderam ver de novo. 2 a 0 para o Ceará. Os gols de Felipe e Vinícius. Vinícius sendo o destaque desse primeiro tempo, Lucas. Um passe e um gol. E ainda perdeu outro gol. É, ainda perdeu outro gol, né? Já poderia estar com dois gols na conta e uma assistência. Está sendo o destaque. Estou gostando de ver. É um meio clássico. Está conduzindo bem esse meio de campo. Está ditando o ritmo. É um jogador que faz o simples, né? Pega na bola, já toca para o companheiro, já busca a melhor alternativa. E até o momento está, sim, sendo o destaque do jogo. No fair play, a bola devolvida lá para o time do Ceará. Pega a bola o Fernando Pras. Na direita tem o Thiago Ponyo Sá. Deixa lá com o Luiz Otávio. Vamos caminhando no finzinho do primeiro tempo de jogo. É a primeira etapa de partida. Tem muito mais emoção pela frente. Segundo tempo vem aí. Vamos até os 48 desse primeiro tempo de partida. Samuel Xavier. Tocou com o Rogério. Volta com o Samuel. Joga para o meio. Trabalha ali curtinho com o Fabinho. Fabinho para o Charles. Charles conduz. Observa bem. Vinícius. Aí o Fabinho. Vai lá com o Luiz Otávio. Na canhota, Bruno Pacheco. Felipe. Bruno já passa. Não recebe de volta. Felipe tem que recuar. Luiz Otávio. Aí o Thiago Ponyo Sá. Esse é o Fabinho. Observando, mas está fechadinho ali. Está congestionado pelo meio. Felipe toca lá pelo lado esquerdo. O Bruno Pacheco vai lá para cima da marcação. Chega para cima dele. O Juan não consegue passar, não. Toma a bola de novo. O time do Frei Paulistano. E aí mais uma falta marcada. É falta para a equipe Sergipana. Ramalho. Toca rapidamente nessa bola lá com o Vitor Garcia. Vai puxando para o campo de ataque. 45 agora é o primeiro tempo de jogo. Dois minutos de acréscimo, Caio. Perdão, Ana. Dois ou três? Dois. Eu vi dois, mas eu posso conferir. Beleza, então. A gente confirma daqui a pouquinho. Instantes finais do primeiro tempo de jogo. No estádio Presidente Vargas, o PV bem no coração da capital cearense em Fortaleza. Com a emoção da Copa do Nordeste. Será cumprindo. Cumprindo aí exatamente a punição. E foram três mesmo, né? Tem na imagem aqui recuperada. Engraçado que o quarto árbitro me confirmou que são dois, Caio. Aí não ajuda a reportagem, né, Ana Cláudia Andrade? Aí o cara confunde a arbitragem, né? Vamos dar bronca nesse rapaz aí, tá? Três minutos. 48 é o limite, portanto. Ana Cláudia Andrade trazendo as informações. O Lucas Mota trazendo os comentários aqui para a gente na transmissão do Live FC. Você é assinante. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pelo carinho de sempre com a Copa do Nordeste. Vai Vinícius, vai Vinícius. Toca nessa bola. Lançamento, a bola pela direita. Tentou. Chegou o Matheus. Bola sobra. Vem escapando aqui pela direita. Rogério acompanha. Esticou-se todo ali, mas não conseguiu pegar. É só lateral para a equipe do Frei Paulistano. Fica lá para a cobrança o Matheus. Camisa 6. Ali bem pertinho do Argel Fux. Joga pelo alto. Fabinho toca de cabeça. Esse é o Felipe Bachola. Ramalho toma. A frente toma a bola também. Na sequência perde o domínio. E é lateral para a equipe do Frei Paulistano. Para o time Sergipano. Atual campeão Sergipano. E hoje vice-líder do Campeonato Estadual. Cai o jogo já na reta final, mas o Argel segue na mesma pegada. Pedindo intensidade, cobrando o tempo todo. Tentando realmente tirar o máximo de intensidade dos seus jogadores. Apita Débora Cecília Correia. Fim de primeiro tempo de jogo no estádio Presidente Vargas em Fortaleza. Fim de papo na primeira etapa de partida. Dois para o Ceará. E cabia mais, hein? Dois para o Ceará. Zero para a equipe do Frei Paulistano. Teve gol perdido do Vinícius. Teve gol perdido do Rodrigão. Daqui a pouco a gente acompanha nos melhores momentos. Vai o Vinícius saindo. Valfernando Praes também saindo. E a gente vai lá para a beira do gramado com a Ana Cláudia Andrade. Fala aí, Ana. Felipe Silva aqui. Autor do primeiro gol do Ceará. Eu quero saber se você fez uma projeção. Vou fazer em 2020 a mesma coisa que eu fiz em 2019. Estrear com gol. É. Sempre bom estrear. Você lembrou, Felipe? Ah, a gente sempre fica relembrando, né? O início da competição. Eu lembro como foi ano passado. Fomei a reestreia com a camisa do Ceará. Então, eu falei na entrevista na coletiva na semana que é importante começar vencendo. Principalmente para o nosso objetivo do ano. Temos que brigar por todas as competições. Dar o nosso melhor. Tentar chegar a todas. E é importante começar vencendo. Então, acho que fizemos um primeiro tempo controlado. Fizemos os gols. Tivemos mais chances para fazer um pouco mais. Mas, acho que a equipe se comportou bem. Está sendo bem madura. Então, a gente tem que continuar com o sinal de alerta ligado. Tentar ampliar para começar vencendo. Isso é importante. Essa intensidade que vocês mostraram hoje, que eu acho que vai ser a marca do Ceará, a marca do Agel para o resto da competição. Tem como segurar isso nos 90 minutos, sendo que o time está no início de temporada? É, os 90 é difícil, né? É o primeiro jogo. O campo é pesado aqui. Então, choveu também. É difícil manter essa pegada dos 90. Mas, esse é a nossa característica. O Agel cobra muito. Foi colocado isso nos treinamentos. Então, vamos tentar colocar nos jogos. A condição, o ritmo de jogo, só consegue durante os jogos mesmo. A gente treina, se prepara, mas o ritmo você pega durante os jogos. Então, temos que dar o nosso máximo. Tem três trocas para fazer. E a gente vai ajustando durante os jogos. Obrigada, Felipe e Caio. Obrigado, dona Cláudia Andrade. Começando apenas o nosso intervalo de jogo aqui no Live FC. A gente, daqui a pouco, vai dar uma conferida nos melhores momentos dessa primeira etapa de partida. Vamos dar também uma conferida nos gols da rodada. Lucas Mota, Ceará 2, Freipaulistano 0. Dentro do que você esperava desse jogo? Ou cabia mais, como eu falei agora há pouco? É, cabia mais, né? Mas a projeção era isso, né? Era de o Ceará dominar o Freipaulistano, dominar as investidas, a posse de bola, o controle aí do meio de campo. E o Ceará está conseguindo fazer isso, né? O Argel, para esse jogo, está conseguindo que o time faça uma boa saída de bola, conduz essa bola no meio de campo com tranquilidade. O Ceará está jogando também, trabalhando muito bem os lados do campo, né? Aqui no lado direito, por exemplo, a gente vê o Samuel Xavier muito mais solto. Se vocês percebem, o Fabinho, por exemplo, muitas vezes vem fazer aqui a lateral direita para liberar o Samuel Xavier, que está tendo também um papel importante aí no setor de ataque. E o Freipaulistano, que veio com a estratégia de contra-ataque, de segurar mais um pouco, não conseguiu, né? E aí acabou levando um gol já no começo do jogo, dificultou ainda mais quando levou o segundo. E aí, para você reverter essa situação contra o Ceará, que é o favorito, que tem maior investimento, fica difícil. E o Ceará, como você falou, poderia ter feito muito mais gols, né? O Rodrigão perdeu uma chance, driblou o goleiro e acabou desperdiçando. O Vinícius também teve uma oportunidade. Então, o Ceará, pelo menos para esse primeiro tempo, jogou redondinho, conseguiu dominar o Freipaulistano. E até agora é justo esse placar de 2x0 aí para o Ceará. Daqui a pouco a gente confere os melhores momentos e a gente retoma o assunto Ceará-Freipaulistano. Vamos dar uma olhada agora nos gols da rodada. Primeira rodada da Copa do Nordeste 2020. Dá uma olhada aí. Bola, vamos juntos. É a Lempions League na tela do Live FC para você. É a Copa do Nordeste, a competição mais charmosa do futebol brasileiro. O maior regional do Brasil, a maior competição do primeiro semestre. E você vai acompanhar aqui na tela do Live FC. Olha o Alisson trabalhando ali no fundo de campo. Sai jogando o Rafael Páscoa. Quase deu bobeira dentro da área. Recuperou o CRB. Pode pintar o gol. Longuini colocou na área. Rafael, olha a sobra. Gol! Gol do Galo! O CRB sai na frente com menos de um minuto do primeiro tempo. Numa bobeira, num apagão da zaga do Imperatriz. O CRB não quis ali dar bobeira. E aí o Rafael Longuini de perna canhota bateu na bochecha da rede. O time de Natal em 2018. Vamos ver o Hudson novamente. Cruzamento, bola para a área. Olha e para a miss! Gol! O cabalo de aço! Joelson, número 11! Mais uma vez, com o Hudson pelo lado direito. O cruzamento para a área. Joelson com requintes de crueldade. Batendo no canto esquerdo do Vitor Souza. Empatando a peleja por aqui. Um para o CRB. Um para o Imperatriz. Vem ali na perna direita. Faz o levantamento. Bola forte no segundo pau. Subiu tentando do Santos. Na sobra do outro lado com o Lucas Campos. Levantou na área. Mais uma vez. Sai do gol, Vitor Souza! Bola ainda com o Joelson. Pega na direita. Ergueu na área. O toque! Gol! Alisson! Para o cavalo de aço! No cruzamento do Joelson. O Alisson no segundo pau. Subiu mais alto que toda a defesa do CRB. No canto esquerdo do Vitor Souza. Para fazer a virada cavalina no freio Epifânio. Mais uma vez para você. O levantamento do Joelson. E a cabeçada do Alisson. Ceteira. Letal. Colocando na frente a equipe da casa. Felipe Rolim. Vira, vira Imperatriz. Salatiel deixou. Saiu jogando errado. Veio o River. Pode marcar frente a frente. Bateu. Defesa. Barraça. Gol! Do River! É dele. Eduardo. Camisa de número nove. Na experiência. No oportunismo. Ele faz a festa da torcida do Galo Carijó. Está aí na tela para você a saída de bola errada do Náutico. Recebeu o passe dentro da área. O Jefferson fez a primeira intervenção. Ele no rebote. Eduardo para o fundo do gol. Inaugurando o marcador na noite de hoje. Agora Náutico não tem nada. River tem um. Avante, Riverinos. Celso Ishigami. O que é que só você viu? Na bola parada. Atenção cobrada. Dentro da área. Passou. Tocou. Ela vai chegando. O cabeceiro toque. Gol! Foi Náutico! É festa! É gol do Náutico! Para você acompanhar na tela o bate e rebate dentro da área. Você confere no replay. A jogada. O oportunismo dele. Matheus Carvalho. Camisa 11. Coloca para o fundo do gol. Empata o jogo aqui nos aflitos. Agora Náutico 1. River 1. O que é que só você viu? Celso Ishigami. Gol do Náutico estava amadurecendo justamente desde o início do primeiro tempo. O William Simões colocou na frente Salatiel. Quinta jogada. Pênalti! Pênalti! Pênalti para o Náutico! Um toque de mão marcado. É pênalti para o Máutico aos 40 do segundo tempo. Celso Ishigami. Foi pênalti. Um ótimo lançamento. Uma ótima enfiada de William Simões. Que viu Salatiel atacar o espaço vazio buscando a linha de fundo. A gente está vendo aí o lance na tela. Salatiel tenta cruzar de esquerda buscando Chiesa. E a gente vê que há o corte com a mão esquerda de Wagner. Foi o Cris. Aliás, foi Cris. É verdade. Foi Cris que estava fechando ali. Mas bate na mão esquerda. Não tenho muita dúvida não. Mão esquerda levantada. E agora a gente está vendo apesar do... Autorizado. Ele vai na bola. Mondragou no gol. Salatiel. Perna direita. Com calma. Com afeto. Com atenção. Atenção! Mondragou! Mondragou! Faz a defesa. Mondragou gigante demais, Celso! E aí? E que jogo foi esse aí, hein, amigo? É. É a emoção da Copa do Nordeste 2020. E você tem imagens ao vivo do estádio Presidente Vargas. Só falando mais uma vez para você que está chegando agora. Não sabe ainda disso, né? Porventura. Hoje, com portões fechados, o Ceará cumprindo uma determinação, uma punição do STJD, não está recebendo o seu torcedor. De qualquer forma, está recebendo o seu torcedor pelo Live FC, acompanhando essa transmissão com exclusividade. Dois para o Ceará, zero, Frei Paulistano, o placar do primeiro tempo. E a gente vai rodar os melhores momentos para os comentários aqui do nosso Lucas Mota, porque o Ceará foi absoluto nesse primeiro tempo de jogo, vencendo por 2 a 0 e tendo condição de fazer até mais. Então, digamos que aquela expectativa que o torcedor guardava do Ceará para ver como é que o time ia se comportar com todas essas contratações, é uma expectativa que começa, vai demandar um pouquinho mais de tempo, mas começa a ser atendida. É, pelo menos o pontapé inicial, o torcedor acredita feliz. A gente está vendo o gol do Felipe Bachola, está belinho, olha só o Vinícius dando de calcanhar. Que lance esse do Vinícius, hein? Pois é, e foi dessa dupla. O Bachola toca para ele, ele toca de novo, e aí o Bachola faz esse belo gol. Chorado, mas a jogada em si, um golaço. O Bachola que está voando bem demais no Ceará, terminou muito bem a temporada passada. E olha aí, o segundo gol, a bola sobrando para o Vinícius, fuzilando, deixando dele na partida, e mais uma vez, Bachola estava nessa jogada. Ele que lança lá, o Thiago briga, e aí quando a zaga do Frei Paulista na faixa, a bola sobra para o Vinícius ampliar para o Ceará. E é o lance que a gente estava falando, Caio, o Fernando Praes sendo exigido, o Ramalho batendo, o Praes fazendo uma bela defesa. Foi o primeiro lance de perigo na partida do Frei Paulistano. Grandes defesas, o Fernando Praes, presença do João Grilo. O João Grilo também, batendo lá, forte, e o Fernando Praes fazendo a defesa. Boas intervenções do Fernando Praes, bom jogo do Vinícius, que acabou perdendo esse gol. Mas fez um gol, deu passo para gol, digamos que ele teve crédito, até chegar a essa jogada. São jogadores que a gente começa a pontuar como, não digo promissores, porque são jogadores já com história, mas promissores para o Ceará, para essa temporada. Jogadores que estão começando a dizer a que veio. Vinícius é um dele, jogando muito. O Felipe Bachola também parece que está retornando à sua grande condição. Claro que o adversário de hoje é um pouquinho mais frágil, com todo o respeito à equipe do Frei Paulistano, mas é um primeiro jogo, um primeiro teste, um primeiro jogo oficial, que já dá para a gente ter noção do que vem aí pela frente. Exatamente. A gente está vendo também esse lance do Rodrigão, acabou perdendo esse gol, fez o mais difícil, que era driblar o goleiro, mas acabou finalizando errado. E a gente nota, que a gente viu aí os principais lances do jogo, que em todos os lances de perigo, de boas jogadas do Ceará, ou o Felipe Bachola, ou o Vinícius estavam nesse lance, ou os dois, no caso lá do primeiro gol, por exemplo, a dobradinha, Bachola e Vinícius, deu muito certo. E no segundo gol também, o Bachola é que cruza essa bola na área e que acaba sobrando para o Vinícius. Então, acho que os dois nomes do jogo até agora, Vinícius e Bachola, estão bem na partida. O Bachola terminou muito bem o ano de 2019. E o torcedor tinha também até um receio, como é que vai atuar o Bachola aberto? O Bachola nunca foi tão bem assim, jogando aberto. Mas, pelo menos, hoje, contra o Frei Paulistano, uma equipe mais frágil, em termos até de investimento, do que o Ceará, o Bachola está indo bem, participando do jogo e sendo protagonista, junto com o Vinícius, nessa partida aqui, no estádio Presidente Vargas. Está aí a Débora Cecília, com o Bruno César, com a Carla Renata, o trio de arbitragem do jogo, esperando os jogadores para o início do segundo tempo de partida. E aquele recadinho de sempre, vou aqui lembrar você a todo instante. Live FC, chame seus amigos, suas amigas, para assinarem todos eles a Copa do Nordeste, o Live FC, para acompanhar todos os jogos da Copa do Nordeste 2020, aqui com o Live FC, com muita emoção, com muita informação, com muita qualidade de transmissão e de imagem. LiveFC.com.br. Vai lá, tem coisa mais fácil, não, é muito fácil. Você vai lá, coloca seus dados, um preço camarada demais, e você tem acesso a toda a Copa do Nordeste 2020, a Copa do Nordeste, que como inclusive a gente já destacou aqui e nunca é demais lembrar, conta especialmente esse ano com todos os mais tradicionais times, clubes do nosso Nordeste Brasileiro. Tem Ceará, tem Fortaleza, tem Bahia, tem Vitória, tem Sport, tem Santa Cruz, tem Náutico, não é isso? E a gente vai ter com certeza fortes emoções para saber quem ergue a taça, quem ergue a orelhuda nesse ano de 2020. É o famoso G7, né, Caio? É a força aí do Nordeste, as principais equipes, equipes mais tradicionais do Nordeste estão na competição e todos os jogos só aqui no Live FC. Primeira rodada aí, Ceará começando bem, vencendo por 2x0 até agora o Frei Paulistano. E agora a partir de assim caminho aí para o segundo tempo, vamos ver como é que vai se comportar a equipe de Frei Paulistano. Será que o Betinho fez alguma alteração? Será que o Ceará volta do mesmo jeito? A Claudinha deve já ter essas informações, né? Alguma mudança por aí, Ana Cláudia? Nenhuma mudança, por enquanto, hein? Por enquanto nenhuma mudança. Ana Cláudia Andrade lá embaixo com todas as informações para a gente. E o Ceará vai igualando aí o número de gols feitos pelo Imperatriz, né? Uma primeira rodada, uma primeira rodada, todas as equipes, muitas delas iniciando temporada, né? Uma primeira rodada que tivemos alguns gols, mais dois empates, por exemplo, de 0 a 0, que marca o equilíbrio, que mostra o equilíbrio da competição. E o Ceará, que é o confronto dessa primeira rodada um pouco mais distante entre as duas equipes, né? O Ceará vai fazendo 2x0 em cima do Frei Paulistano, que, na medida do possível, vai tentando também segurar o placar e vai tentando reagir. Vamos ver o que é que acontece nesse segundo tempo, porque a bola rola, asa branca rola no estádio o presidente Vargas em Fortaleza, no PV. Vamos para mais 45 minutos e um pouquinho mais de emoção no segundo tempo de Ceará e Frei Paulistano. A bola tocada volta lá com o Andrade. Aí o goleirão da equipe do Frei Paulistano, a equipe sergipana, manda lá para o lado esquerdo, trabalhando com o Matheus. Recua a jogada. Esse o Alisson joga pelo meio. Ramalho, capitão do time, recua lá na grande área. E recuou mal lá. Alisson tem que esticar a pressão um pouquinho o passo. Volta a bola com o Ramalho de novo. A bola tocada por elevação. Esse o Diogo. Charles chegou para cima dele. Favorece a equipe do Frei Paulistano, que está no grupo A da competição. O Ceará está no grupo B. É grupo contra grupo nessa primeira fase. Oito avançam para as quartas de final. Olha o chute de longe. Diogo arriscou, mas foi muito fraquinho. Pegou lá o Fernando Praz. Já faz a reposição de bola. Mata no peito lá o Rodrigão. Rodrigão acabou caindo. Falta está marcada. Está aí o camisa nove do time do Ceará. Perdeu um gol no primeiro tempo, mas ainda assim a esperança de gols. Nessa temporada, será que sofreu com a ausência de um centroavante, né? Em boa fase no ano passado. Não teve mudança ainda, mas a gente já viu uma cena aqui. Os jogadores voltaram para o banco e o Rafael Sobres ficou um bom tempo conversando em particular com a Géu. A Géu com a prancheta, mostrando alguma coisa para ele. Acho que daqui a pouco a gente tem mudança no ataque. Daqui a pouco vem mudança. Então, olha o Vinicius. Olha o Vinicius. Rolou de lado. Esse o Rogério de longe. Ele tentou e cobriu o goleiro. Pegou o Andrade. Subiu e pega essa bola. Dá aquela olhadinha lá para o Rogério. Aqui não, cidadão, né? Aqui não. O Rogério já recua por ali e quase um golaço, mas o Andrade estava esperto. Fez a defesa para o time do Frei Paulistano. É só lateral para a equipe sergipana. Dois para o Ceará. Zero para o Frei Paulistano. Olha aí. O Rogério tentou aprontar, né? Para cima do Andrade, mas ele estava ligado. Aqui não, garotão. Pegou lá o Andrade. Fernando Praz. Esse Luiz Otávio. Bruno Pacheco passa pelo setor esquerdo. Luiz Otávio vai carregando para o campo para o ataque. A bola lançada. Passou pelo Felipe. Caindo nos pés do Vitor Garcia. Na verdade, o Juan que pega essa bola. Aí o Ramalho. O Juan. Dois minutos. É o segundo tempo de jogo. Muito tempo pela frente. Muita emoção. É a Copa do Nordeste. A Copa dos Clássicos. A Copa das Multidões. Não hoje, né? Portões fechados. Ceará punido. O STJD determinou essa punição de um jogo, né? Por conta de tumultos, confusão. No último Clássico Rei do ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Ceará conseguiu um efeito suspensivo para o Campeonato Brasileiro do ano passado, exatamente para cumprir essa punição no início dessa temporada. Vai mexendo na bola. Trabalha pelo meio o João Grilo. Lá na canhota, Matheus vem aproximando, tentando o primeiro gol. Freio Paulistano, cruzamento! Caio mandou para fora. Olha, chance... Que chance perdida, hein? Pois é, né? A chance de diminuir o placar. Bela jogada pela esquerda com o Matheus. Olha aí, o Caio perdendo esse gol debaixo das traves, hein, amigo? Olha só, olha aí. Na canela. Na canela, e quem sabe se o Luan, que é o principal atacante do time, né, que eu já estou vendo ali, indo para aquecimento junto com os demais jogadores do Freio Paulistano, né, quem sabe ele não poderia ter feito esse gol, né? Certamente, né? Nove gols no Campeonato Seixpano do ano passado. Foi o grande destaque do time do Freio Paulistano. Que perdeu um gol incrível agora. 2 a 0 para o Ceará. E o Freio Paulistano já mostra que volta diferente para esse segundo tempo. O que é bom para o jogo, né? O que motiva ainda mais o jogo. A bola trabalhada, recuada. Vem o Freio Paulistano. Mexendo nessa bola. Recuando pelo campo de defesa. Trabalha com o Alisson. Vem mexendo, vem movimentando. O Luan toca na bola. Mais adiante, esse o Diogo. Passou com o João Grilo. Tentou devolução. Diogo pega outra vez. Acompanhava o Rogério. Bola recuada. Lá da canhota. Agora o Matheus. Vai se mandando no campo de ataque. Tentando a finta. Não consegue. Samuel Xavier pega de novo essa bola. Foi com as travas da chuteira. A bola foi para fora. Marcada a falta, né? E o Matheus aí que sofreu a falta do São Paulo. É um bom jogador, né? É quem mais tenta agredir aí para o Freio Paulistano, né? Está aí a falta aí do São Paulo em cima do Matheus. É um jogador. É por aí que o Freio tenta agredir mais o Ceará, né? Para o setor esquerdo de ataque. E é com o Matheus essa construção de jogadas, né? 2 a 0 para o Ceará. E o Fernando Praes fez duas importantes defesas no primeiro tempo do jogo. Mostrando que está numa boa condição física, de reflexo, de tudo, né? É o goleirão que chegou exatamente para ficar ali debaixo das traves do Ceará com toda a experiência, com todo o currículo. Agora o Rodrigão colocou para fora e dá bronca ali na defesa. Foi ele que fez o desvio, colocou para fora. Escanteio para o Freio Paulistano fazer a cobrança. Vem da esquerda para a direita agora. Tem um, dois, três, quatro, cinco homens do Freio Paulistano na área. É cruzamento na área de cabeça, Samuel Xavier. Sobrou a bola, vem a bomba. Sobrou de novo, tentou netinho. A bola foi para longe do gol. Em cinco minutos é a segunda chance do Freio Paulistano. É um segundo tempo diferente. Voltou completamente diferente. A gente está vendo aí novamente o lance, né? O Matheus chegando aí no ataque. Freio volta completamente diferente, buscando mais o jogo. Aquela postura apática do primeiro tempo já não existe nesse segundo tempo. A bola lançada lá para o campo de ataque. Voltando de novo. O Freio Paulistano lá na canhota. Bola caindo com o Ramalho. Vai baixando nessa bola, conduzindo pelo campo de defesa. Acompanha lá a marcação. Manda aqui na direita. Felipe Bachola. Não permite saída. Seis minutos do segundo tempo. Charles. Aí o Bruno Pacheco. Volta com Charles outra vez. Recua lá pelo campo de defesa. Trabalha com Luiz Otávio. Aí o Thiago Panilçá. Fernando Praes. Despaixando lá para o campo de ataque. Subiu o desvio de cabeça do Alisson. Matheus. Fabinho chega. Não conseguiu pegar. Matheus passou. Vai conduzindo. A bola conduzida. Tocada pelo lado esquerdo. Cruzamento para o Caio. Gol. Gol. Do freio paulistano. Caio, camisa 9. Na primeira não deu para ele. Na segunda, ele conferiu de cabeça. Ainda bateu continência. A bola levantada. Diogo fez um cruzamento. Caio de cabeça chegando. Antes do Luiz Otávio. Manda para o fundo do gol. Manda a Zabranca para o fundo da rede. Lá onde ela gosta de estar. Um para o freio paulistano. Dois para o Ceará. Lucas Mota. E não foi de qualquer um que ele ganhou. Foi logo do Luiz Otávio. Caio que tinha perdido no gol. Numa jogada passada. Agora faz. Não desperdice. O freio paulistano voltou completamente diferente. Volta ligado. E o Ceará precisa tomar cuidado. Pelo lado direito do seu sistema defensivo. Onde joga o Samuel Xavier. Porque é por ali que nasceram todas as jogadas do freio paulistano nesse segundo tempo. E agora. Eu acho que na terceira ou quarta chegada. O time do interior de Sergipe consegue diminuir o placar. E como é a Copa do Nordeste. A gente sempre destacou aqui durante essa transmissão. A diferença em vários setores. De Ceará e freio paulistano. Olha o Ceará na finalização. Pegou o Andrade. E aí o freio paulistano faz um. E já esquenta o jogo. Já eleva a temperatura. É a emoção da Copa do Nordeste. Olha o freio paulistano indo para cima de novo. A bola trabalhada pelo Natinho. Rolou na frente. Vem de novo o Matheus. Tenta a finta. Prende a bola. Aí quando ia para o cruzamento. Parado o jogo. Era exatamente o jogo que dava por lá. Falta marcada para o time do Ceará. Está aí na repetição. Falta em cima do Samuel Xavier. Mais uma vez. Mais uma vez o freio paulistano descendo pelo lado esquerdo. Fazendo esse confronto com o lado direito da zaga do Ceará. E volta com a média impressionante. Oito minutos. Sete minutos. E o freio paulistano chegou finalizando três vezes. E um gol. Então o freio paulistano. Não sei o que o Betinho falou por lá. Deve ter dado uma bronca. Deve ter dado o famoso caramba. Porque não teve nenhuma mudança. E a postura mudou. A postura mudou do time. A gente já vê o freio paulistano. Por exemplo. Fazendo a marcação. Pressão. Em cima. Dificultando a saída de bola do Ceará. Que teve muita tranquilidade no primeiro tempo. E a postura do freio paulistano mudou. E agora o Ceará tem dificuldade até para fazer a saída. Não tem aquela calma toda. E no dia primeiro de fevereiro. Tem clássico rei do futebol cearense. Fortaleza e Ceará se enfrentando. No gigante da Boa Vista. No Castelão. Na Arena Castelão aqui em Fortaleza. E você acompanha pelo Live FC. Live FC transmitindo. O clássico rei do futebol cearense. Chama todos os amigos. Para assinarem. Logo. Live FC. Vai lá. LiveFC.com.br e você faz a sua... Não é inscrição. A sua assinatura. Tá bom? E acompanha o clássico rei do futebol cearense. Olha, vai ser emoção de montão. E isso eu garanto, hein? Expectativa de casa cheia. Castelão lotado. Duas equipes de Série A de Campeonato Brasileiro. Muita emoção. E mais um clássico nessa Copa dos Clássicos. Vem o freio paulistano. Toca da bola. Descendo mais à frente. Pelo campo de defesa. Charles apareceu. O bolo lá foi para fora. É só lateral. Vai ter mudança, né, Ana Cláudia Andrade? Sim. Neto já está ali pronto para entrar. Deixa eu só ver quem sai, Caio. Quarto árbitro vai levantar agora a placa. Aí camisa 11. Netinho. Sai Netinho com a camisa 11. E entra Neto com a camisa 16. Neto por Neto, né? Entra o Neto com a camisa 16. Sai Netinho com a camisa número 11. Apesar da semelhança no nome, é claro que há uma condição diferente. Pelo menos é um novo gás, é sangue novo no jogo. E o Neto que entrou agora aí, o Neto Oliveira, é considerado titular da equipe. Já marcou gols aí na temporada. Já fez dois gols na temporada. E pode dar uma cara nova, pode dar uma agitada a mais aí no time do Frei Paulistano. Lembrando que o técnico Betinho poupou alguns jogadores titulares por conta do jogo de quarta-feira pelo estadual. E o Neto é um deles. Toca na bola Charles, sai da marcação, vai dominando, passando aqui pelo lado esquerdo, trabalhando com o jogador que é o Bruno Pacheco. Vai se mandando para o campo de ataque. 2 a 1 para o Seratava, 2 a 0. O jogo é bom nesse segundo tempo de partida. Felipe trabalha pelo meio aí o Vinícius. Lá na direita tem o Samuel Xavier. Bola para ele. Aí domina Samuca, já vai no campo de ataque. Observa a marcação passando. Fez a tabela, passou, o Samuel jogou para o meio. Não tem ninguém. Não tem ninguém do Ceará. Acompanha a defesa do Frei. Já toca na bola aí o Matheus. Faz a definta para cima do Samuel Xavier. Coloca no campo de ataque. Neto. Coloquei a bem a marcação, Thiago Ponyussá. Charles. Bruno Pacheco. Já recebe aqui na canhota e vai se mandando para o campo de ataque de novo. No meio tem o Felipe. Tem espaço mais aberto aqui pela esquerda, tocando mais atrás com o Felipe. Lá na frente tinha o Rodrigão, ele prefere recuar. Vai Charles, Fabinho, Thiago. Na direita tem o Samuel. Aí o Samuel Xavier. Doze minutos no segundo tempo de partida. É a Copa do Nordeste, meus amigos. Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos. A Copa da Emoção. Está trazendo tradição, cultura, emoção, paixão, beleza de torcida. Hoje, sem a torcida presente. Sempre lembrando, o Ceará sendo punido com portões fechados. Mas é uma Copa do Nordeste toda especial, não à toa. É a principal competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. E a maior competição regional do país. Bruno Pacheco tentava ali passar pela marcação. Chega interceptando bem. Trabalha a bola. Voltou com o Juan. Rodrigues toca nela. Aí o Ramalho. Por elevação. Lançamento pela direita. Caindo com o João Grilo. Aparece o Bruno Pacheco. Tem falta marcada. E é para o Frei Paulistano. Agora o Frei Paulistano descendo aqui pelo lado direito. O João Grilo. O canhotinho aí que agora passou a jogar aberto aqui pela direita. O Ceará pelo menos tenta ainda frear esse ímpeto do Frei Paulistano para voltar a dominar a partida. Mas por enquanto o Frei Paulistano está ligado no jogo. E vai em busca desse gol de empate. O Neto Oliveira aí que entrou. Como eu falei. Já fez dois gols na temporada. É um dos artilheiros do time. E agora tem falta perigosa. Falta perigosa para o Frei Paulistano. Autoriza Débora Cecília Correia. Levantamento para a área. A bola vai passando. Passou a direita do gol do Fernando Praes. É só tiro de meta. Observou apenas o Fernando Praes. Aparece a equipe do Ceará. Aí a bola lançada lá pela direita. Caindo com o Fabinho. Passando pela marcação. Se mandando para o campo de ataque. Bola lançada para o Rogério. Boa bola. Olha o Vozão chegando de novo. Na direita. Para o cruzamento. Arrumou. Levantou lá. Além da segunda trave. Não deu para o Felipe. A bola se perdeu pela linha de lado. Só lateral. Para a equipe do Frei Paulistano. Péssimo cruzamento aí do Rogério, hein, Caio? Exagerou na dose, hein? Mandou uma cadeira lá para o Felipe. Não deu para pegar. A bola foi para fora. É só lateral. Para o Frei Paulistano. Aí o técnico Agel Fux. Vencendo. Dois a um. Está tranquilo, mas nem tanto. Quinze minutos do segundo tempo. A gente até comentava para o Ceará, no caso do Ceará, com todo investimento. E por conta mesmo disso, da tradição de tudo. O torcedor, imagino, né? Pela pressão que faz em cima do Agel Fux. Qualquer resultado diferente de vitória do Ceará hoje. Não digo que vai ser uma pressão absurda. Mas, pelo menos, uma pressão já começa a acontecer. Olha o levantamento na área de novo. Desviou. De cabeça. Toca para o Bruno Pacheco. Trabalhando pela direita. É o time do Frei Paulistano chegando. Vai lá o Juan. Juan cruzou na área. Desviando de cabeça. Tiago Pônio sai. Teve falta. Um choque, né? Foi feio o lance. É. E o Neto está caído lá. Está se mexendo. Não apagou, né? Também o Tiago Pônio sai. Está caído. Momento até delicado ali do jogo. Jogo parado, portanto. Nesse segundo tempo de partida. E na repetição, a gente vai ter uma noção da gráfica. É, pegou forte, hein? Olha aí. Pegou forte. Eu acho que o Tiago levou a pior, né? Nessa daí. Porque pegou a parte de trás da cabeça do Neto, bem no rosto, né? Bateu em cheio no rosto do Tiago Pagno Sá. É, e é sempre um perigo, né? Sempre a preocupação, claro, com a integridade física dos jogadores. Departamento Médico do Ceará, do Frei Paulistano. O Neto já se levantou, né? Já está por ali. E o Neto já se levantou. Ao que parece, tudo bem com ele. E, Caio, enquanto o Tiago está sendo atendido, a gente está revendo o lance por outro ângulo, né? O Tiago levou a pior nesse lance, ainda está sendo atendido pela equipe médica do Ceará. O jogador se levantou, né? Mas só, ainda não, ele está ali sentado, né? Mas só um detalhe, né? O Ceará, o Argel passou o primeiro tempo inteiro cobrando intensidade, intensidade. E o time realmente entregou essa intensidade. No segundo tempo, o Ceará voltou diferente, né? Voltou um pouco mais desligado, enquanto o Frei Paulistano voltou com essa intensidade lá em cima. E aí, a gente vê um Frei Paulistano melhor na partida do que o Ceará, nesse início de segundo tempo. Fez o primeiro gol, né? Diminuiu o placar e segue aí tentando. Então, o Argel precisa pedir aí para os jogadores encontrar uma forma de ligar de novo o time na tomada, né? Porque, por enquanto, deu uma queda no desempenho, deu uma queda na intensidade. E o Ceará encontra um pouco de dificuldade nesse início de segundo tempo. Seria já um momento de ter alguma alteração? Talvez tenha por conta da condição do Thiago Panilçá, mas eu falo mais para mexer no jogo, ver o comportamento de outras peças como o Rafael Sobbs, né? Tão esperado aí pela torcida para ver o rendimento dele. Seria um momento de uma mudança no Ceará? Porque o Frei Paulistano já vem fazendo, já fez a primeira. É, eu gostaria de ver o Sobbs, né, no lugar aí do Rodrigão. Acho que muda um pouco a dinâmica do ataque. O Sobbs já tem um pouco mais de mobilidade. O Rodrigão já é mais aquele atacante parado. Então, acho que pode fazer uma mudança aí no time, colocando o Sobbs e modificar essa dinâmica de ataque, né? Dando um pouco mais de velocidade com o Sobbs em campo. Olha aí, cara. Chegando o Ceará, bola trabalhada na direita. Rodrigão pisa na bola, prende, passa lá pela direita. Se manda com o Samuel Xavier. 18 minutos, 19 agora no segundo tempo de partida. 2 a 1 para o Ceará. Samuel Xavier levantou na área. Rodrigão de cabeça, pegou o Andrade. Segurou o goleirão do Frei Paulistano, manda para longe. Charles de cabeça, coloca para fora. É o Ceará tentando o terceiro gol do jogo. O Frei Paulistano vai buscando empate, toca lá pelo lado esquerdo. Tentava progredir o lance. Acompanha a defesa, toma a bola para o time do Ceará outra vez. Charles toca nela. Thiago já em campo, Caio. Já em campo de volta, lá o Thiago Ponyussá. Zagueiro da equipe Alvinegra. Sofreu um choque ali um pouco mais forte, né? Mas já está de volta no jogo. Vai tocando nessa bola o Vitor Garcia. Lá na canhota, aí o Matheus. Toca no campo para o ataque, Diogo recua. Matheus, lançamento longo ali para o Neto. Aí o Luiz Otávio toma, protege. Fica com a bola. Ela sai lateral para o Ceará. Felipe Silva, Vinícius, para o Ceará. Caio Sanches, para o Frei Paulistano. Dois a um, placar do jogo pela Copa do Nordeste. A emoção do Nordestão 2020. A maior competição regional do país. A competição mais simpática, mais charmosa. Temos todos um carinho especial pela Copa do Nordeste. É a principal competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. Vai mexendo na bola o Frei. Juan. Chegamos aos 20. 20 minutos da segunda etapa de jogo. Um jogo dramático, hein? Estava 2 a 0, 2 a 1 agora. O Ceará tentando ir para o campo para o ataque. A bola fica ali rigorosamente em cima da linha. Não deixa sair. Rodrigues pega. Mas saiu sim antes. A arbitragem viu. E o Juan vai lá para fazer a cobrança do lateral. Adiantou demais. E a rigorosa Débora Cecília manda voltar. Rodrigues. Passando a bola, vai no campo de ataque com o João Grilo. Manda o lançamento lá para o lado esquerdo. A bola tocada com o Matheus. Esticou legal para ele. Matheus observou bem. Fez o corte para a perna direita. Tocou no meio. Tentou o Neto a batida para o gol. Bateu em cima da zaga. Recupera o Ceará. Mas acabou vacilando na saída de bola. A batida do Ramalho para o gol. Pegou o Fernando Praz. Segura. Praz faz a defesa. Quando o Frei Paulistano aparece no ataque. Mais uma vez, Lucas Mota. Mais uma vez. E ali com o Matheus, né? Tentou a tabela ali. É um jogador que realmente está dando trabalho para esse setor do lado direito aí do Ceará com o Samuel Xavier. Que já domina a bola aí. Passando a bola com o Rodrigão. Prende um pouquinho mais. Deixou lá pela direita. Vinícius para o Samuel Xavier. Felipe pelo meio. Bola para ele. Travou a defesa. Voltou o Samuca de novo. Charles arrumou o volante. Se fosse zagueiro, eu diria, deu uma zagueirada. Mas o volante acabou jogando para o time adversário, né? Faltou agora definir a jogada, né? Eu acho que os jogadores ali do Ceará ficaram com a bola. E faltou alguém chutar essa bola no gol. O Charles dominou, passeou, mas faltou chutar, né? Caio. Diga, Ana. Naquele momento, o Agel conversou com o Sobs, mas chamou o Rick. Está conversando agora com o jogador. Está aí o Rick, no detalhe, conversando com o Agel Fux. Vem mudança no time do Ceará. É, e vem mudança. Eu acredito até que quem deve sair do jogo aí é o Rogério. Não está bem no jogo. A gente viu aí já alguns passes errados do Rogério. Inclusive, numa jogada ali, numa construção de ataque, o Rogério acabou perdendo. Então, acho que o Rick deve vir no lugar do Rogério aí. Olha o Ramalho. Trabalhou lá pelo lado esquerdo. A bola com o jogador Matheus. Passando de novo. Tentava ali com o Diogo. Tirou a defesa do Ceará. Manda para longe ali da zona de perigo. Lá no campo de defesa do Frei Paulistano. Sai do gol, Andrade. Alisson. Passa na canhota. Matheus. Vai se mexendo por ali o Matheus. O jogador Diogo também. Ramalho. Vem chegando no campo de ataque perigosamente. Travou bem a defesa. Tiago Paniunsa apareceu. Esse é o Fabinho. E vai puxando para o campo de ataque a equipe alvinegra. É o Vozão de Porengabuçu tentando o terceiro gol. A bola lançada. Caindo com o Vinícius. O jogo é perigoso. Aqui na canhota. Vai para cima dele o Rodrigues. E aí não tinha ninguém para tocar. A bola foi para fora. Ainda assim é lateral para o time do Ceará. E vem mudançando a Cláudia Andrade. O Vinícius é quem sai para a entrada do Rick. E no momento que o Agel conversava aqui com ele. Eu ouvi bem quando no fim da conversa ele disse. E aí o Felipe vai para o meio. É isso né Lucas. Está aí né. Sai o Vinícius. Não sei se o Vinícius sai por cansaço físico. Porque para mim era um dos principais jogadores do Ceará na partida. E entra o Rick. Agora o Felipe Bachola vai para o meio. Vai para onde ele consegue render mais. Que é na armação. E o Ceará passa a ter aí agora dois jogadores velocistas né. Do lado direito o Rogério. E do outro o Rick. Olha o Felipe Dillon já arriscou para o gol. A bola foi quente. Andrade deu troco. Pegou na sequência. Vamos Rogério. Já foi o primeiro chute ali do Felipe. Na nova posição que ele assume dentro do jogo. Charles. Vamos Rogério. Tentava com o Rogério. Rogério parece que já está cansado né. Pois é. E no banco tem o Leandro Carvalho né. É que joga também nessa posição. Olha o Charles. Bola com o Rodrigão. Fez a finta. Passou. Boa bola. Rodrigão. Deixou. Na direita. Vinha a finalização. Vinha a finalização do Rick. Mais rápida a defesa. Fez o corte. Mandou para fora. Escanteio para o Ceará. E vem mais mudança na Cláudia. Mudança no Freio Paulistano. Sai o João Bilo. Camisa 10. E entra com a camisa 17. Kiko. É o Kiko Alagoano. São cheios de personagens. É o Kiko Alagoano. Sai o João Grilo. Entra o Kiko. O Kiko Alagoano. Que jogador experiente. É um jogador que também tem jogado de titular no Campeonato Sérgio Pano. É um jogador com características até parecidas aí com o João Grilo. É um meio campista. Mais de toque de bola. Escanteio. O Felipe caprichou. Levantou na área. Subiu. O Rodrigues não está valendo nada. Teve falta ali no ataque. Falta, portanto, que favorece a equipe do Freio Paulistano. Que já vai mexendo na bola. E a gente vai ver a repetição. A falta foi do Thiago Paniussar. Deu um chega para lá. Acho que no Juan ali que caiu na mesma hora. O Rogério está sentindo cãibra. A gente está vendo aí na imagem. Você já tinha falado que tinha notado ele um pouco mais cansado. Quem sabe já tem um jogador ali. Quem vem é o Sobbs. Está ali na beirada do campo. Não é, Claudinha? Isso. Agora sim. Agora sim. Sai o Rogério com a camisa 17. Aí o Rafael Sobbs vai poder fazer a estreia dele com a camisa alvinegra. E aí, mais uma vez, tem aquela movimentação ali do meio para frente. O Felipe vai ser deslocado para a esquerda. E o Sobbs vai fazer uma função que o Argel já disse que ele poderia fazer tranquilamente quando foi perguntado se ele poderia atuar junto com o Rodrigão em campo. E ele disse que sim, porque ele flutua bem por trás do 9. Já vi o jogador fazendo essa função várias vezes. E me parece que é isso mesmo que ele deve fazer agora. Vamos, 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 Rodrigo! Está aí já o Rafael Sobbs. A torcida esperando sempre vê-lo em campo. Estreando, portanto, pelo time do Ceará. Pela primeira vez em campo com a camisa alvinegra. Rafael Sobbs, com toda a sua experiência, com toda a sua qualidade, né? Chega como um grande reforço, um dos mais caros contratados pelo time do Ceará. Exatamente para dar mais poder ofensivo à equipe do Vozão de Pôr em Gabo Sul. Chegando o Frei Paulistano, cruzamento na área. Segunda trave e o desvio para o meio. Neto pegou. Limpou. Charles Spana dali. Manda para longe. De cabeça o toque do Rodrigues. Aí o Felipe. Recua a jogada. Trabalha lá pelo lado esquerdo. Bruno Pacheco. Felipe pegou na bola. Fez a tabela. Vai passando. Vai levando para o campo por ataque. Vai o Bruno. E aí tinha mais dois na frente. Ficou difícil para ele. Retome essa bola o Frei Paulistano. Neto. Dá no meio. Kiko. Lançamento. A bola foi desviada. Luiz Otávio chega fazendo o corte. Bruno Pacheco. Puxando aqui pela esquerda. Vai puxando a marcação também. Chamando a marcação e chamou a falta. Falta para cima dele. Falta para o Ceará. Caio. E sobre a entrada do Rafael Sobbs. Está aí a falta. Em cima do Bruno Pacheco. O Diogo chegou firme. Acabou derrubando. Mas sobre a entrada do Rafael Sobbs. Eu acho que ele estava previsto para entrar até no lugar do Rodrigão. Como o Rogério sentiu. Acabou entrando o Sobbs no lugar do Rogério. Então o Bachola já voltou aqui para a ponta esquerda. O Rick está na ponta direita. E o Rafael Sobbs joga ali na posição de encaixe. Muito próximo do Rodrigão. Fazendo esse segundo atacante flutuando. Como a Claudinha falou. Por trás do Rodrigão. Faça a área. Faça a área, Rafael. 28 minutos. O segundo tempo. E no próximo dia 1º de fevereiro. Tem o primeiro clássico rei. Fortaleza-Ceará na Copa do Nordeste. E você acompanha aqui no Live FC. Se seu amigo aí. Sua amiga. Não é assinante ainda. Convide. Apresente o Live FC. Livefc.com.br. É fácil a assinatura. O precinho cabe no seu bolso. De boa. E você acompanha tudo o que rola na Copa do Nordeste 2020. Todos os jogos você tem aqui no Live FC. É falta agora. Vem cruzamento na área. Levantamento. Desvio de cabeça. A bola sobrou. Samuel Xavier. Espirrou o taco. A bola sobra. Fica pelo meio. Trabalha. Rick. Voltou. A bola lançada para o Rodrigão. A posição não é boa. Subiu a bandeira da Carla Renata. Marcando o impedimento. E não era só o Rodrigão. Tinha muita gente ali. Luiz Otávio. Charles. E quem lançou essa bola foi o Sobis. Já mostrando aí a que veio. Buscando o jogo. Buscando fazer essa armação do time. Já um passo de qualidade ali. Do Sobis. Não estava em posição legal. O Rodrigão. E apenas por conta disso. Não deu sequência no lance. 2x1. Continua. Ceará para cima do Freio Paulistano. Estava 2x0. O Caio. Fez de cabeça para o Freio Paulistano. Que voltou muito bem. Principalmente ali no início do segundo tempo. O jogo dá mais um equilibrado. E o Ceará. Até começa a tomar um pouquinho mais o domínio do jogo. Ou estou errado? Lucas. É isso mesmo. O jogo. Olha aí quem está entrando aí. Finalmente. O Luan. Entra no lugar do Caio. Luan com a camisa 18. Entra no lugar do Caio. E esse é perigoso, hein? Esse é perigoso. A zaga do Ceará precisa estar ligada. Já entrou cheio de vontade. E aí já chegou em cima aí do Bruno Pacheco. Luan, artilheiro do Campeonato Sergipano do ano passado. Campeão com o time do Freio Paulistano. Junto com o... Agora me falhou a memória. Ramalho, Acácio. O Acácio. Junto com o Acácio. E o Ramalho também são três dos principais jogadores do time do Freio Paulistano. E hoje o Acácio é desfalque. O Luan acabou de entrar. Estava sendo culpado. É um jogador perigoso. Que o Luiz Otávio e o Thiago precisam tomar bastante cuidado. Se não, ele vai lá e faz o gol de empate do Freio Paulistano. Alisson, acompanha lá o Rafael Soares. Meninos, no geral, foram oito jogadores remanescentes dessa equipe que participou do título, da conquista entre titulares e reservas. E, no geral, 25 jogadores. Os outros que chegaram para completar o elenco. É um time remodelado, também reforçado para essa temporada 2020. São várias competições pela frente. A bola era para o Luan. Foi nos braços do Fernando Praes. Tem Copa do Brasil. Tem Série D. Tem também o Campeonato Seis Pano e a Copa do Nordeste nessa temporada para o Freio Paulistano. Olha aí o Felipe. Volta lá na grande área. Começa de novo com o Fernando Praes. 31 minutos. É o segundo tempo de jogo pela Copa do Nordeste. Será cumprindo punição. Por isso que você não vê o torcedor Alvinegro, o torcedor do Freio Paulistano também nas arquibancadas do estádio Presidente Vargas. Uma punição imposta no ano passado, ainda por conta de confusões no Clássico Rei contra o Fortaleza. Será cumprindo essa punição de um jogo com portões fechados. A pé da direita, Samuel Xavier. Passou a bola com o Rick. Boa bola. Linha de fundo. Chamou o cruzamento. A bola até aparecer também o Rafael Soares ali para dar opção, né? Ele preferiu tocar lá no Rodrigão. Estava no meio dos zagueiros. Não deu para ele. Recupera outra vez a equipe do Ceará. Está parado o jogo. Mais um choque duro ali. É, mais um choque entre o Fabinho e o Diogo. O Fabinho veio de encontro ao Diogo. Uma pancada forte. Olha aí, ó. E o Fabinho acabou cabeceando, né? A nuca do Diogo. Lance feio aí, né? Choque pesado, né? É, e o Diogo até caiu ali ao que parece desacordado. Vai recuperando agora os sentidos, né? Um choque mais duro de jogo. Sempre há esse risco, né? Tivemos agora há pouco outro choque mais preocupante também. Graças, né? A Deus não aconteceu nada de ruim, de mal. 32 agora do segundo tempo. O jogo está parado exatamente para que os jogadores sejam atendidos. O Fabinho já está de pé, já está jogando água ali na careca. E o Diogo, né? Vai se recuperando também. 2 a 1 para o Ceará. Dois de Felipe e de Vinícius. E o Frei Paulistano marcou com o Caio. E o Diogo ainda parece meio tonto, né? Um pouco tonto ainda. E o Frei Paulistano, Caio, já fez, né? As três substituições, né? Verdade. Aqueimou as três ali o Betinho. Saiu o João Grilo, saiu o Netinho, saiu o Caio também. Devolve, devolve pra ele! 33 minutos. Devolve essa pra ele! O tempo vai passando nessa segunda etapa de jogo. Jogo no estádio Presidente Vargas. Bem no coração da capital cearense Fortaleza. Fica no bairro Benfica. Olha a bola passada na frente chegando. A batida pro gol. A tentativa do jogador Rick. Travou a defesa, travou a defesa. Bola tocada ali pela direita. Ramalho tentava puxar pro campo por ataque. Foi pra fora essa bola só lateral pra equipe do Ceará fazer a cobrança. Rafael Sobbs. Fica com ela, observa bem, vira o jogo, passa errado. Recupera o Frei Paulistano. Kiko, na canhota ele trabalha com o Matheus. Luan. Joga ali no pé do Samuel Xavier com a jogada com o Thiago Paniussá. Bola pelo alto. Foi lá pro Rodrigão. Entre dois, briga pela bola. Grandalhão pega, joga pelo meio. Rafael Sobbs. Não tem outro alguém. Agora pela direita. Vem chegando o Rick. Sempre com perigo. Observou bem. Faz a finta. Leva na linha de fundo. Vem um cruzamento na área. Rodrigão foi na bola. Não conseguiu alcançar. A bola passou por ele. Foi pra fora do outro lado só lateral. Rodrigão tá com sede de gol, hein? Vamos, tem cinco, hein? Tá com sede de gol. Olha o lance aí. E Caio, o Rick entrou muito bem, hein? Deu uma outra dinâmica ali pelo setor do lado direito. Tá sendo muito mais agressivo do que o Rogério foi no primeiro tempo, hein? A bola lançada pelo alto. Foi pra fora. Só tiro de meta pro time do Frei Paulistano fazer a cobrança. Dois a um placar do jogo. Dez minutos pro jogo acabar, pelo menos o tempo regulamentar. Vamos caminhando aí pros últimos instantes da partida. pra última parte do jogo no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Essa é a Copa do Nordeste 2020. Live FC. Todos os jogos da competição, da maior competição regional do país. Aqui no Live FC você acompanha. Assina e acompanha. Convide os amigos pra assinarem também o Live FC. Meninos, agora Leandro Carvalho. Recebendo ali as orientações do Agel. Daqui a pouco ele entra. Leandro Carvalho aí. Daqui a pouco a gente escolhe também um craque do jogo. Já vai pensando aí Lucas Mota. Já vai pensando aí Ana Cláudia Andrade. Eu já tenho o meu, né? Olha, eu também, viu cara? Eu também. Dá pra desconfiar. A bola começa com V. Mas eu acho que é por aí, hein? Daqui a pouco a gente fala. Chegar aos 40 minutos, mais ou menos, a gente faz a escolha do craque do jogo. Aqui pela Copa do Nordeste. Vai aproximando no campo de ataque o time do Frei Paulistano recua um pouquinho mais. Aí o Ramalho. A bola com o Diogo de longe. Experimentou. Bateu pro gol. Foi a intenção dele, pelo menos. Mas foi longe do gol. Tiro de meta pro time do Ceará fazer a cobrança lá com o Fernando Praz. E tem mais uma mudança na Cláudia Andrade. Isso, Leandro Carvalho com a camisa 20. Entra agora no lugar do Rodrigão. Segura a bola. Segura a bola. Falta cinco minutos. E aí como é? O Rafael Sobbs vai lá pro meio? É, isso mesmo. O Rafael Sobbs agora vai pra centroavante, como eu tinha até falado, né? Eu acho que a ideia inicial era ter colocado o Sobbs já de centroavante no lugar do Rodrigão. Mas como o Rogério sentiu, ele testou o Sobbs aí, fazendo essa posição aí de segundo atacante, jogando por trás. Mas agora o Felipe Bachal deve voltar aí pra armação, né? Ser esse camisa 10. E nas pontas o Rick e o Leandro Carvalho e o Sobbs lá como centroavante. Luiz Otávio manda o chutão, estica lá pro campo de ataque. Ninguém consegue pegar, chega de cabeça, desviando a defesa. A bola sobra pela direita, vem Vitor Garcia, tocava ali o Juan. Recuou com o Rodrigues, devolução com o Juan. Bola fica quicando, vai Rafael Sobbs, não conseguiu pegar na bola. De cabeça, Luiz Otávio faz o corte outra vez. Aí o Ramalho. Com muita vontade ali o Rafael Sobbs tenta tomar essa bola, não consegue. Ramalho manda o lançamento, esticou no campo de ataque, mas já subiu a bandeira. Tá marcado o impedimento. Marcado o impedimento pelo Bruno César Chaves. Impedimento no ataque do time do Freipaulistano e ele acertou. Tava impedidaço. E era exatamente o Neto que tentava aproveitar essa jogada. Bola a favor dessa equipe do Ceará. 37 minutos, é o segundo tempo de partida e é a Copa do Nordeste, meu amigo. Copa do Nordeste 2020, a maior competição regional do país. A mais simpática, a mais charmosa. Todo mundo tem um carinho especial pela Copa do Nordeste. 16 clubes buscando o título mais importante da região. Caio, qual a competição no mundo tem uma bola chamada Asa Branca? Pois é, rapaz. É, é lindo demais, né? É, Asa Branca, nome bonito, né? Grande homenagem ao Luiz Gonzaga e também ao cearense Humberto Teixeira, né? O autor do lindo hino Asa Branca. Vem tocando na bola o time do Freipaulistano. Aqui pela direita, tentava lá o Kiko. E aí tem falta sobre ele. 38, o tempo vai passando rapidinho. Tá aí novamente a falta pra você rever. Teve ali um leve toque do Charles. A falta assinalada. E vai rapidamente tocando nessa bola. Diogo tentava o cruzamento. O Charles apareceu. E a bola foi na rede por cima do gol. Escanteio pro Freipaulistano fazer a cobrança. E vai buscando o empate. Teve cartão amarelo pro Leandro Carvalho, hein? Amarelo pro Leandro Carvalho. Parece ter sido por reclamação, né? Uma novidade, né? Na vida do Leandro Carvalho. Começa 2020 já com amarelo por reclamação, né? 39 minutos do segundo tempo. Escanteio. Freipaulistano em busca do empate. Olha o levantamento na área. O desvio de cabeça. A bola foi pra fora. É de novo escanteio. E essa bola buscava o Luan, né? É o 9 lá, perigoso. Camisa 18 hoje, mas... E tome pressão agora pra cima do Ceará. É, o Ceará tem que se fechar agora, né? 39, segundo tempo. De novo o cruzamento na área. O desvio de cabeça pro gol! 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 Do Freipaulistano! Empata o jogo! Alisson, o zagueiro. Camisa número 4. Foi ao ataque, aquela história. Foi ao ataque, não foi a passeio. 40 minutos do segundo tempo. Põe fogo no jogo! O levantamento na sala VIP, na pequena área de cabeça. Alisson mandou pro chão. Inapelável pro Fernando Praes, que tava fora do lance. Manda pro fundo do gol, estufando a rede do Ceará, sacudindo a rede do Bozão. Colocando a asa branca lá no fundo da rede. Dois pro Ceará, agora dois também pro Freipaulistano. Olha que loucura essa Copa do Nordeste. Lucas Mota! É, e um gol pra fazer justiça ao segundo tempo do Freipaulistano, né? Foi um time superior, foi um time que buscou o jogo, pressionou o Ceará. Voltou com estratégia acertada pelo Betinho. Então, gol merecido, gol de Alisson Baby. Deixa tudo igual aí nessa reta final de jogo. E a pressão agora é toda pra cima do Ceará. Bola tocada com Leandro Carvalho, tentou o passe mais adiante. Não deu, não deu pro Bachola. E olha o semblante aí do Argel Fux, hein? E Caio, o Ceará, pelo primeiro tempo que fez, né? Tinha um jogo nas mãos, né? Realmente, no segundo tempo, o Freipaulistano subiu de desempenho. E o Ceará sofreu esse apagão. Perdeu dois gols no primeiro tempo. Dois gols, assim, duas chances claríssimas de gol. Com o Vinícius e também com o jogador Rodrigão. E aí, a conta chega, né? Segundo tempo, dois a dois. Quarenta e um do segundo tempo de partida. Ceará e Freipaulistano. É a Copa do Nordeste 2020. É emoção, pura emoção, pra você que se liga aqui no Live FC. A bola tocada, tentava lá com o jogador Riqui. Trabalha o Freipaulistano. Agora tá com tudo, tá gastando a bola. Bola, lá pela canhota, Diogo, recebe, faz a finta, volta, trabalha mais atrás. Aí o Kiko, voltou de novo, Diogo. Bola foi pra fora, é só lateral. Tem jogador caído, né? É exatamente. Eu acredito que seja o Matheus, né? É isso mesmo, Matheus lateral esquerdo, né? Parece que tá sentindo aí algum problema muscular. Quarenta e dois minutos é o segundo tempo de partida. Dois a dois, tudo igual o Felipe marcou. O jogador Vinícius também. Depois o Caio diminuiu no segundo tempo. E agora o Alisson empatou pra equipe do Freipaulistano. O técnico Betinho, claro que tá muito feliz com esse resultado. Que ainda não é definitivo, parcial, mas tá muito próximo de ser definitivo. E o Ceará agora pressionado pra vencer o Freipaulistano. E diante de tanta diferença que a gente já apontuou aqui durante a transmissão de investimento, de história, de jogar em casa, de tudo, esse resultado vai sendo um prejuízo enorme pra equipe do Ceará. É um prejuízo enorme, mas... Um grande resultado pra o Freipaulistano. Com certeza, mas isso é que é legal, né? Na Copa do Nordeste, no futebol, ver essas duas equipes aí com tanta distância de investimento, enfim, de elenco. E tão aí fazendo um belo jogo, né? 43, já dá pra gente... Daqui a pouco a gente elege o craque... Dá sim. Voltou pro campo de defesa, aliviou um pouquinho. O craque do jogo. Começo com você, Lucas Mota. Olha, o craque do jogo é o Vinícius. Estreia dele pelo Ceará, jogou muito bem. Conduziu esse meio de campo, fazendo simples e sendo efetivo também lá na frente, né? Deu um passe lindo pro Felipe Bachola e também fez o gol. O segundo gol do Ceará na partida, então, pra mim, o craque do jogo é sim o Vinícius. E você, Ana? Olha, quando vocês falaram a letra V, eu já vi que eu ia ser voto vencido. Eu escolhi o Felipe, não só pelo gol, mas eu acho que eles estão empatados. Olha aí, o nome. Olha o Ceará chegando, o Rick aproximando. Pra quem sabe o terceiro gol tocou no meio. O Leandro Carvalho não deu pra ele. Bem, a defesa fez o corte do Freipaulistano. Pega Vitor Garcia. Na sequência, vai soltando essa bola com o Ramalho. Pode concluir, Ana. Então, eu usei um critério técnico, porque na minha cabeça teve um empate entre os dois, né? E o meu critério foi a condição física. Na verdade, o Felipe, ele tá indo além do limite dele. A gente vê que ele corre aqui, que ele vem beber água o tempo inteiro. E é um jogador que tá sendo muito versátil, tá cumprindo bem a função. Que o técnico tá precisando que ele cumpra. Justamente por conta daquelas mudanças que estão acontecendo do meio pra frente. Por conta de jogadores que estão cansando. E isso já era bastante esperado. Então, o meu voto é pro Felipe. Deu um voto. E que argumento, né? Da Ana Cláudia Andrade. Eu vou ficar... Eu já entreguei meu voto antes, né? Vou ficar com o Vinícius. A gente acaba vencendo. Mas, com certeza, também o Felipe teve grande participação nesse jogo, né? Então, Vinícius, o craque do jogo. Vinícius, do Ceará, começa muito bem esse ano de 2020. Mostrando um bom trabalho em que pese ter perdido aquele gol também. Mas, você viu, fez gol, teve oportunidade. E quem perde gol é porque também aparece, né? No momento ali pra finalizar. É isso. E, olha, eu também gostei bastante da Ana Cláudia. Porque, realmente, o Bachol também fez uma ótima partida. Jogaram bastante aí no Ceará os dois destaques. Mas, eu acho que ainda coloca um pouco o Vinícius. É um passo à frente. Lá na frente. Luan. Luan chegando. Subiu a bandeira. Não tá valendo nada. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira. Marcado o impedimento. Na sequência, ouviu o choque ali. O tempo fecha um pouquinho. Tem dificuldade agora a Débora Cecília de conter as reclamações, os ânimos exaltados ali. Mas, é um freio paulistano que cresceu de uma forma assustadora nesse segundo tempo de jogo. Olha, Caio, pelo menos aqui, parece que não está impedido o Luan. É, e se não tivesse sido impedimento, seria pênalti claro, né? Agora, eu não sei se o Luan já tinha entrado na área, mas falta com certeza, né? Toca na bola o Leandro Carvalho. Joga lá para o meio. Esse é o Felipe. Na direita tinha o Rogério. Prefere recuar um pouco mais. 46 do segundo tempo. Vai o Rick. Puxando para o meio. Vai fazendo fila. Passando. A sequência chega travando a defesa da equipe do Frey paulistano. Bola volta. Campo de defesa. Vem dominando a equipe do Frey. Joga para o meio. De cabeça, Luiz Otávio. Leandro Carvalho. Passou a bola. Leandro Carvalho. É agora. Finalizou. Bateu em cima do goleiro. Em cima do Andrade. Aí ficou muito fácil para o goleiro do Frey paulistano. Leandro Carvalho perde um gol. Cara a cara com o goleiro aos 46 do segundo tempo. Ô, Lucas. Olha, gol perdido que não pode perder, né? O jogo aos 46 minutos do segundo tempo. Você tem a bola do jogo. Você poderia até driblar o goleiro. E o Leandro Carvalho chutou em cima do Andrade. Desperdiçando aí essa chance aí de ouro para o Ceará. Luiz Otávio. A bola vem tocada pelo Thiago Panunçá. Aí o Rafael Sobbs. Joga pelo meio. Pressionado demais. Agora a equipe Alvinegra. Venceu por 2 a 0. Toma um empate 2 a 2. O chute de longe do Luan. Bola foi desviada. Foi para fora. Escanteio. Escanteio para o Frey paulistano. 47. 47. Vamos até os 50. E que final de jogo, hein, Caio? É um jogo da primeira rodada aí já com mais gols, né? 4 gols na partida. Placar movimentado. E mais um perigo aí na bola aérea do Ceará, né? Teve muitos problemas em 2019. 2020 agora contra o Frey. Já levou um gol aí na bola aérea. Escanteio. É, se faltou torcida, sobra em emoção, sobra em gols. É a primeira rodada apenas da Copa do Nordeste. A bola ficando lá pela direita com o Luan. Foi para fora. Lateral para o time do Frey paulistano. 48 do segundo tempo. O tempo vai passando a contagem regressiva. 50 é o limite. Estádio Presidente Vargas em Fortaleza. É o Nordestão. 16 equipes buscando o título mais importante da região. Toca a bola. Joga lá para a área. Tenta fazer a finta ali. O Neto passou. Despachou a defesa. Manda para longe. Recupera o Frey paulistano. Toca o Juan na canhota. E o Matheus. Jogando lá para a área. Levantamento para o Luan. Passou por ele. Foi para fora. Tiro de meta. Fernando Praes tem pressa. Já sinaliza alguma coisa. O Luan lamenta. Toca a bola pela direita com o Thiago Panilçar. Joga pelo meio. Trabalha. Aí o Charles. Passando o Felipe. Toca na canhota. Bruno Pacheco. E o torcedor do Ceará com certeza numa angústia grande agora. O drama do jogo. 48. Último minuto da partida. A bola tocada lá pela direita. Vai se mandando o Somel Xavier. A bola foi para fora. É lateral para o time do Frey paulistano. Que vai contendo. Por outro lado. Vamos, Leandro. Vamos. A emoção. Vai contendo a ansiedade. Vai cadenciando o jogo. E vai garantindo o importantíssimo resultado nessa estreia de Copa do Nordeste. O Frey paulistano que jamais havia participado de uma Copa do Nordeste. Tem apenas três anos de história. O jovem Frey paulistano da cidade de Frey Paulo, no Sergipe. Lateral para a equipe Sergipana. Vai lá o Matheus. Jogando lá na frente. A bola era para o Luan. De cabeça o desvio. Fica pelo meio. Charles tocou. Desviou. Colocou na frente. Olha a classificação aí do grupo A. O time do Frey paulistano está na sexta posição. Com pontos. O esporte lidera. River na sequência. Vem Bahia. Vem Fortaleza. Botafogo da Paraíba. O Frey está em sexto. Sétimo CRB. Oitavo ABC de Natal. É para você fazer um pontinho já nesse grupo, né? Que tem três equipes da Série A. Já é começar bem demais, né? Para o Frey paulistano. Demais. E o grupo B a gente pode até pôr na tela agora. A pita. Débora Cecília Correia. Enquanto você vai vendo a classificação do grupo B. Empate. Dois. Ceará dois. Frey paulistano. É, amigo. A Copa do Nordeste é isso. É equilíbrio. É equilíbrio. É emoção. Ceará dois a zero. Perdeu grandes oportunidades. O Frey paulistano também com muita competência. Principalmente no segundo tempo. Acabou fazendo dois. E aí temos os gols. Daqui a pouco o Lucas vai comentar. O primeiro gol foi do Felipe. Uma belíssima jogada do jogador Vinícius. Escolhido o craque do jogo. Olha aí. Depois o próprio Vinícius fez. E um baita gol. Estava um pouco até sem ângulo. Mas conseguiu acertar um belo chute. Ainda teve um desvio ali. Acho que em algum jogador do Frey paulistano. E aí o gol do Frey. Gol com o Caio. Mostrando a oportunidade. Bola aérea. Metendo o gol de cabeça. Dois gols em bola aérea do Frey paulistano. E aí o segundo gol. Com o Alisson Baby. Metendo a cabeça na bola. Olha só. Venceu a bola aérea ali do Thiago Pagnussano. Vamos lá. A beira do gramado. A Ana Cláudia Andrade já quer conversar com os jogadores. Eu estou aqui ao lado do autor do gol do empate. Que foi praticamente uma vitória. Você vir fora de casa. Primeira rodada. Jogar contra a equipe. Contra o Ceará. Isso foi muito comentado. E conseguir sair com o empate. É importante. Agora, Alisson. A pergunta que a gente faz. O que aconteceu no intervalo? Porque o Ceará estava botando pressão em cima de vocês. Vocês não conseguiam nem com a saída de bola. E de repente no segundo tempo vocês conseguiram essa recuperação. É verdade. Um resultado importante para a gente. Fora de casa. Um empate. No intervalo o professor chamou a gente. Conversou. Que poderia a gente fazer o primeiro e empatar o jogo. E o que aconteceu foi isso. Que a gente votou com outra vontade. E graças a Deus a gente conseguiu o empate. Obrigada. Caio. Está aí o autor do gol do empate. O Alisson Baby. 2x2 Ceará e Frei Paulistano. Copa do Nordeste. E daqui a pouco a gente vai conversando com mais jogadores que vão saindo ali. E daqui a pouco a gente fala com o Lucas também. Foi aquela história. Um tempo de cada. 2x2 acabou ficando na medida, Lucas? Eu acho que na medida. Como diria Júlio Batista. O primeiro tempo aí o Ceará dominou a partida. Foi bem superior. Muito superior. Poderia ter feito aí até 4x0. O Rodrigão perdeu um gol sem goleiro. Driblou o goleiro e perdeu o gol. O Vinícius também perdeu um outro gol. E aí no segundo tempo tudo mudou. Acho que o Ceará entrou até um pouco desligado. Achando que seria na mesma dinâmica que acabou o primeiro tempo. Com o Frei Paulistano já tinha tirado um pouco o pé do freio. E aí o que a gente viu foi um Ceará mais desligado. E o Frei Paulistano voltou a mil por hora. Explorando bastante o lado esquerdo ali com o Matheus. E a bola aérea. Dois gols aí na bola aérea. Acho que o placar é justo. Viu, Caio? Vamos ao craque do jogo? Já está aqui do meu lado. Vamos lá. Vamos conversar então com o Vinícius. Vinícius que estreou hoje, deu passe, fez gol. Eu não sei se você sabe por que você está aqui, Vinícius. Não, sinceramente não. Mas óbvio que queria estar aqui um pouco mais feliz. Pelo resultado. Não foi o resultado que a gente esperava. Nós já esperávamos começar o ano vencendo, triunfando. Mas respeitamos também a equipe do Frei Paulistano. Acho que hoje em dia a camisa já não joga sozinha. É o quarto jogo deles já no ano. A gente é o nosso primeiro. É claro que parece que todo mundo dá essa desculpa. Mas realmente o nosso calendário é meio apertado. Mas que a gente possa usar esse jogo e evoluir. Para quarta-feira a gente está cada vez mais forte. A gente sabe que a próxima rodada do campeonato da Copa do Nordeste já é o clássico. Então que a gente possa estar evoluindo a cada dia. Para chegar no 100%. O quanto antes. Tanto de entrosamento quanto fisicamente. Para que a gente possa estar vencendo. Que é o que o Ceará merece. Então para compensar a tristeza do empate. A gente entrega esse troféu de craque do jogo para você. A nossa equipe analisando o desempenho do atleta durante os dois tempos. Durante o tempo que ele joga na verdade. Porque você saiu. Você mesmo disse que estava cansado. Não tem como a gente imaginar início de temporada. Um jogador recém-chegado. Ele aguentar os 90 minutos nessa intensidade que o Ceará começou. Pois é. Fico feliz pelo resultado. Mas como falei. Trocaria isso daqui. Os 90 minutos nessa intensidade que o Ceará começou. Pois é. Fico feliz pelo resultado. Mas como falei. Trocaria isso daqui. Pelo triunfo. Pelos três pontos. Mas como você falou. Realmente cansei um pouco. O campo é pesado. Começo de campeonato. Mas vou procurar cada dia evoluir para estar podendo ajudar o Ceará da melhor maneira possível. Obrigada. Parabéns Vinícius. Valeu. Obrigado. A assessoria está aqui. Só um minutinho. Desbloquear para bater a foto. Só um minutinho, cara. Estamos vendo aí, portanto, o Vinícius com o troféu do craque do jogo. Sporting Bet. O craque do jogo. Ele saiu. Está com um sorrisinho assim. Sem graça. Porque é o seguinte, a assessoria está aqui puxando. A assessoria está puxando aqui. Ele tem que tirar a foto. Foi um aperreio. Que beleza. Diz que tem que fechar a roda. Mas aí os caras não veem também que isso é importante para o atleta, né? Não, beleza. E aí, Caio? É importante ele receber essa premiação? Sim, sim. Que eu queria só complementar? É porque evolução também. Evolução você tem em campo, mas tem fora do campo também, né, Ana Cláudia Andrade? É, tem isso. Tem isso. Não, tudo bem. A gente respeita. Mas por que é importante ele receber esse troféu? Por que foi uma vitória para ele hoje? Eu entrevistei o Vinícius no dia do jogo treino contra o Safese, né? Ele jogou, eu entrevistei no final e ele disse que era importante mostrar o trabalho assim logo de cara, porque o Agel tinha muitos jogadores à disposição dele e naquele momento era o primeiro jogo treino que eles faziam, era o primeiro contato que eles tinham com o estádio, com a torcida, então era importante mostrar esse serviço, né? E logo que teve aí o impedimento do Matheus Gonçalves por conta de não ter o nome publicado no BID, o nome do Vinícius foi o nome que veio à cabeça do Agel, então é importante também. Eu acho que esse troféu é como se fosse um carimbo assim, olha, você estreou bem e você já está entre os meus preferidos, né? Até porque o Agel deixou claro que ele vai sim escolher esse time base, praticar essa repetição para só assim conseguir consertar os erros. É isso, Ana Cláudia Andrade, parabéns pelo trabalho aí, Ana Cláudia Andrade, conduzindo aí a entrega do troféu do craque do jogo para o Vinícius, 2x2, Ceará e Frei Paulistano, o placar do jogo aqui no estádio Presidente Vargas, as luzes começam a apagar por ali e o empate, a gente até comentava, qualquer resultado diferente de vitória para o Ceará e sempre a gente repete, com todo respeito ao Frei Paulistano, que sai daqui feliz da vida com grande resultado, mas com o investimento, com o time que tem, Série A de Campeonato Brasileiro, favorito ao título da Copa do Nordeste, é um placar que já deixa um pouquinho de preocupação, né, Lucas? É, o jogo hoje, né, esse apagão no segundo tempo aí do Ceará deixa o torcedor um pouco... Ô Lucas, enquanto você vai falando, tem melhores momentos no segundo tempo aí. Verdade, tá aí aquele lance do Rogério, né, também, mas enfim, eu acho que o Ceará teve um apagão, foi muito bem no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo realmente faltou toda aquela intensidade que o Argel cobrou. Eu acho que ainda é cedo, claro, o primeiro jogo do Ceará na temporada, para fazer qualquer julgamento sobre o trabalho do Argel, no primeiro tempo, o futebol mostrado pelo Ceará e a forma como o Ceará deve jogar, né, em termos de sistema tático, eu gostei, acho que o Argel está tentando trabalhar um pouco mais essa saída de bola, mas claro, não pode ter um apagão como esse, próximo jogo, por exemplo, tem um clássico rei, então fica esse alerta aí para o time do Ceará, não pode ter, você entrar no segundo tempo desligado, achando que o jogo já ganhou, mas num primeiro momento, pelo menos a gente tirar de análise o primeiro tempo, eu gostei um pouco da dinâmica do Argel, está no começo de trabalho aí em 2020, então tem muita futebol ainda para rolar, e para o Frei Paulo estando, como você falou, está feliz da vida, conseguiu fazer um segundo tempo muito bom e conseguiu aí buscar esse empate, algo que era bem inesperado, né, bem inesperado mesmo pelo que foi o primeiro tempo. Está aí alguns dos melhores momentos da segunda etapa de jogo, dois a dois, né, e eu acho até, viu Lucas, não sei se sua impressão também, mas que o Ceará depois dos dois a zero, pisou no freio, né, pisou no freio, desceu a intensidade, vinha muito bem no primeiro tempo, e aí deu campo, deu espaço para que o Frei Paulo estando voltasse para a segunda etapa, principalmente, com um ímpeto maior, mais forte, né, um time mais incisivo jogando de forma ofensiva, né, com dois gols na bola aérea, como esse aí que você vê agora o gol do empate do Alisson, eu acredito que teve um pouquinho de, não digo subestimar, né, não posso também falar esse tipo de coisa, não sei o que é que se passava na cabeça dos jogadores, mas eu senti que pisou no freio, fez dois a zero, senti o jogo que seria tranquilo, né. Isso, isso, eu também senti isso, eu acho que o Ceará, depois que fez os dois gols, né, tinha o jogo nas mãos, baixou um pouco a intensidade no segundo tempo, o Ceará voltou quase praticamente, assim, com a mesma intensidade que acabou o primeiro tempo, né, o jogo já tinha dado uma esfriada, e o Frei Paulo estando é quem voltou diferente, voltou com a intensidade muito mais forte, voltou mais ligado no jogo, realmente em busca do empate, e a gente tem que destacar também aqui a coragem do Frei Paulo estando, né, verdade. Buscou o empate, acreditou até o fim, e conseguiu fazer em duas jogadas aí pelo alto, é, um gol do Ká em cima do Luiz Otávio, na disputa com o Luiz Otávio, e depois o Alisson Baby, é, numa disputa em cima do, do Thiago Pagno Sá. E mostrando por que que a Copa do Nordeste é a principal competição desse primeiro semestre do futebol brasileiro. Tem favorito? Tem, mas o jogo é no campo, claro, óbvio, mas não é toda hora que a gente entende isso, né, e no campo de jogo é que, é, o futebol, né, a gente vê quem, quem vai se sair melhor, e o Frei Paulo estando realmente saiu melhor hoje, conseguiu empate, que pro Frei Paulo estando é como uma vitória, sai comemorando, um grande resultado fora de casa da equipe sergipana. Vamos aos próximos jogos? Próximo jogo do time do Ceará, Fortaleza, Fortaleza, Ceará no dia 1º, transmissão do Live FC, clássico rei do futebol cearense na Arena Castelão, e o Frei Paulistano pega na próxima rodada da Copa do Nordeste, o Náutico também no dia 1º de fevereiro, lá em Sergipe, antes tem um joguinho contra o América de Pedrinhas pelo Campeonato Sergipano, América de Pedrinhas e Frei Paulistano, jogo importante, né, jogo importante que pode até encaminhar uma classificação pra segunda fase da equipe do Frei. É isso aí, e além, você falou aí desse jogo do Frei, né, o Frei Paulistano no meio da semana, Serai e Fortaleza, Caio, também vão jogar, vão estrear na segunda fase do Campeonato Cearense, na quarta-feira, e aí sim, vão com tudo, né, pro jogo do fim de semana, primeiro clássico rei do ano, olha, quem não tá, né, ansioso por esse jogo, né, Caio, torcedor aí que gosta do futebol nordestino, torcedor cearense, tá ansioso pra ver esse reencontro, que no ano passado a gente viu muito, então vamos ver, né, como é que vai ser o primeiro clássico rei do ano. Lucas, um abraço, hein, satisfação. Valeu, Caio, tamo junto, hein. Um abraço, um abraço, Ana Cláudia Andrade. Valeu, meninos. Um abraço a toda a equipe técnica que fez essa bela transmissão, e um abraço a você, torcedor, você, torcedora, que nos acompanhou durante essa transmissão de Ceará e Frei Paulistano pela Copa do Nordeste, você fica aí com algumas imagens do estádio Presidente Vargas, vazio é verdade, mas sobrou em emoção, sobrou em gols, sobrou em motivação pra Ceará e Frei Paulistano pela Copa do Nordeste, é apenas a primeira rodada se encerrando, vem muito mais por aí, e você sempre acompanhando tudo aqui no Live FC, convide os amigos pra fazer a assinatura também, tá bom? Um abraço, ótima semana que vem por aí, Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.